do Rio e, por que não dizer, de grandes capitais, São Paulo não é diferente e grandes cidades, assim, quando tem muitos eventos. Agora mesmo, aqui em Cascavel, a professora pode me corrigir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nosso podcast Papo de Concurseiro Histórias de Aprovados e vocês vão ver hoje três baitas histórias aqui, né, de pessoas que ou estudaram pelo Alphacom ou hoje estão no Alphacom como nossos professores e vocês vão ver aí excelentes histórias, mas eu vou deixar as provocações para a pós-apresentação de cada um dos nossos convidados. Eu vou só fazer aqui uma introdução rápida. John Nandi, que vocês já conhecem há algum tempo, professora Verônica muito prazer, vou ter que trocar essa cadeira aqui, a cadeira vai me matar aqui ao vivo eu já falei que eu vou dar risada eu tô pesado, não vamos fazer passar fiasco aqui quer trocar com a minha? que eu sou levinha não cai não, fica aí vai empurrando o negocinho pra dentro vai empurrando vamos levando essa espera aí que eu vou embora, vou empurrando o negocinho pra dentro não, vamos negocinho pra dentro professora Verônica Mariana nossa professora aí já há algum tempo professora de português, a matéria mais importante diga-se de passagem, eu sempre vou falar isso e professora Thais Anatta professora de direito constitucional, direitos humanos e um monte de coisa que seja relacionada ao direito administrativo, penal, processo é delegada, então a professora Verônica porque gosta da área de português, mas também servidora pública federal, o John não dá aula porque não quer, eu acho que tem preguiça porque tá de plantão, então poderia, foi nosso inclusive projeto piloto nosso, se pudermos falar assim, que quando começamos a colocar monitores pra dar aula você foi um deles, é um dos primeiros um dos precursores e se deu muito bem aí na sequência tivemos o Christian a história aí tem a história tem bastante, mas vou deixar vocês se apresentarem e na sequência eu faço as devidas provocações isso daquilo que a gente quer antes, contudo, no entanto, todavia, porém falar aqui do nosso cupom de desconto eles estão dando pra vocês eles, professores aprovados concursados, né estão dando de presente pra vocês só hoje, 45 off ah professor, nunca é só hoje sempre prorroga é, eu não confiaria nisso acontece às vezes de prorrogar mas acontece às vezes de não prorrogar e 45 off com o cupom voupassar2023 aqui é com vocês acho super importante começar a estudar antes mas vocês vão entender, provavelmente não agora mas ao longo do podcast essa ideia de começar a estudar antes prestem atenção mas vamos ficar aí à vontade e fazer as honras com vocês pode começar a nossa nova professora pra quem não me conhece sou Thais Regina Zanatta sou delegada de polícia aqui no estado do Paraná desde o ano passado fui soldado da PM aqui no estado por 8 anos e 8 meses desde 2013 até metade do ano passado quando eu tomei posse pra delegada aqui no estado também e tenho 28 anos a criança que é delegada e é isso ao decorrer da nossa conversa a gente vai detalhando mais sobre a minha vida e a minha carreira aí na carreira policial aqui no estado e eu sou professora Verônica Mariano também servidora pública sou federal trabalho também na área de policial ex-aluna alfa sou da primeira da segunda turma na verdade presencial quando o alfa ainda estava sendo criado projetado começando a construir os aprovados eu já estava lá e hoje estou aqui como professora pra contar um pouco da história pra vocês acompanhem que vai ser muito bacana bom pra quem me conhece também sou o John Nandi segunda vez que me convidam aqui muito obrigado pelo convite inclusive deixo deixo marcado aqui esse agradecimento sou policial federal há quase 10 anos já passei aos 21 PF, PRF e reprovendo dependendo é professor de redação infelizmente mas vamos seguir o bonde vamos ver o que vai dar vai dar bom vai dar bom na verdade nós dois somos mais antigos mais experientes e eles dois são mais novos tu criança gente essa daqui eu comecei a fazer as contas 8 anos passou com 12 anos de idade na polícia começou a trabalhar uma criança menor aprendiz começou com menor aprendiz da PM você entrou com 20 anos menos 19 19 19 anos eu estava na faculdade foi naquele concurso da PM que encheu o alfa aquele alfa lá foi que a gente fez uma puta revisão gigantesco foi o que a Fafipa fez foi a única vez que não foi a Copsoel ou a UFPR que fez o Fafipa eu tenho quantas vagas era muita vaga tinha bastante vaga 2 mil e poucas vagas eu sei que eu tenho vários amigos na PM hoje daquela turma lá pessoal está com 10 anos de casa já quem fica lá novembro faz 10 anos de casa é isso aí e agora em setembro vai formar uma outra turma gigante eu lembro nossa encheu o alfa de PM tinha bastante aluno cara tinha umas 4 5 salas muito muito e as salas lotadas tinha gente sentada no corredor coisa de louco eu não lembrava disso é vamos lá pedir o pessoal mandar as perguntas aqui no chat do youtube aqui a gente vai dando uma olhada estou olhando aqui no chat a Adri já falou ali eu sei ficar a cabeça abaixada porque eu estou olhando mas vamos começar as provocações vamos começar as provocações porque assim a gente fala que via de regra não é professora a gente estuda uns 3 anos para passar aí está vendo via de regra eu comecei em 2006 para passar em 2009 no tempo que não tinha internet a senhora começou em eu comecei em 2012 12 para passar em 2015 isso o jovem aqui começou em 2012 eu comecei em 2012 para passar em 2013 ai que desgraça para a PM vamos contar a PM primeiro para a PM vamos para o impacto primeiro não teve como só passei olha aí gente a professora via de regra disse que estudou 3 meses o tempo até de estar aberto mas agora vamos entender a professora passou com 18 anos a professora tinha acabado de sair do ensino médio e a prova da PM no Paraná é português, matemática história e geografia então assim eu vou até eu vou até chamar um pouco a atenção e a gente volta às vezes parece que só as histórias tristes tem mais valor no concurseiro as histórias legais não tem aí por isso que eu não conto a minha mas na minha vida tem história triste não calma a gente vai chegar mas assim dentro do estudo tipo assim ai a minha não é triste porque assim eu agradeço muito inclusive meus pais são vivos moram aqui em Cascarão quando eu vim embora eles vieram na sequência três anos depois quando minha filha nasceu mas eu agradeço muito a condição que meus pais tiveram a época de me colocar eu estudei apenas em dois colégios minha vida inteira eu estudei num colégio do maternal oitava série no meu tempo era oitava série e estudei num outro colégio primeiro, segundo, terceiro ano e isso me deu uma base de estudo muito boa eu tenho uma base de estudo muito boa e ai como a gente estava falando a senhora passou com 18 na PM com três meses de estudo mas por conta dessa base porque o concurso da PM era um vestibular se eu pensar e ainda reduzido porque não tinha biologia não tinha química não tinha física então esses três meses né é podemos contar que tem aí pelo menos uns três anos para trás de ensino médio pelo menos na verdade a minha vida é muito parecida com a Tulos porque meus pais graças a Deus conseguiram me proporcionar uma base muito boa de estudo estudei a vida toda em colégio particular dois colégios só também os dois particulares desde o jardim de infância até o meu segundo ano de ensino médio em um colégio e eu fiz o terceiro ano no colégio aqui de Cascavel e fiz um super intensivo para o vestibular e quando eu fiz o concurso da PM eu tinha recém entrado na faculdade na faculdade pública também para direito então eu acho que acredito acredito não foi isso que fez eu passar no concurso da PM sem eu dar esse foco intenso ali em concurso público tanto que quando eu fiz o concurso da PM eu fiz o concurso da PM e fiz TRT fui aventureira para fazer o TRT fiquei em 13 mil e lá vai cacetar uma surra naquele concurso agora a gente chegou na realidade nunca vou passar em nada aí fiz o concurso da PM fiquei em 300 e pouco aqui da quinta região que é a região de Cascavel foi regionalizado fiquei em 300 e pouco não sei quantos mil candidatos então nesse sentido eu acho que vale ressaltar e isso eu trago para a vida o John é pai agora há pouco tempo ainda tem um bebezinho mas nesse sentido eu priorizo a educação das minhas filhas elas estudam em colégio particular eu posso pagar então eu faço isso porque é a minha história que vem e eu sei o resultado que dá eu sei que as minhas condições de estudo me favoreceram a aprender melhor ainda assim eu demorei 3 anos para passar eu demorei de 2006 a 2009 mas é porque a gente já não era mais tão novinho tem isso e assim muito diferente porque uma coisa é estudar português matemática história geografia biologia química física outra coisa é estudar direitos que eu nunca tinha visto e minha formação originária eu sempre falo eu sou enfermeiro então eu estudei muito na área de saúde só que o concurso da PM tinha os direitos tinha a área de saúde ainda porque eu fiz na minha área de enfermagem mas os direitos não eram algo que era eu não tinha essa familiaridade então foram 3 anos amadurecendo esse direito para poder chegar no objetivo aí então agora vamos para o outro para o mais recente da moeda e agora a senhora é delegada não é mais PM quanto tempo para passar com delegada? eu entrei na faculdade em 2012 tive que parar um ano por causa do curso de formação da PM então eu demorei 6 anos para me formar me formei colegrau início de 2018 só que na metade de 2017 na metade do meu último ano eu já comecei a fazer concurso para delegada tanto que eu fiz OAB fui aprovada no meu último ano e já comecei a prestar concurso para delegada fiz 2 ou 3 concursos em 2017 foi quando eu comecei a estudar comecei a gatinhar no estudo para delegado ali e em 2018 eu continuei o estudo mas eu tomei vergonha na minha cara estudei de verdade assim agora eu vou estudar para passar depois do meu acidente em 2019 que daí foi um divisor de água assim não preciso saí da PM para mim já deu isso aqui e eu tinha prometido para mim que eu não fecharia 10 anos na casa e foi quando eu tomei vergonha e estudei de verdade quando eu consegui comecei as aprovações vai perguntar que acidente é esse que eu estou curioso depois a história é brava a história é brava aí é aquela história que motiva o concurseiro do tipo assim porra sobreviveu mas ela vai contar eu sei um pouquinho o que ela já contou mas eu vou deixar além do concurso do Paraná eu passei no concurso para delegado no Mato Grosso do Sul reprovei na prova oral última fase e passei para delegado na PF em 2000 o último foi em 2021 isso em 2021 passei no objetivo reprovei na discursiva é bem comum agora começa cai aqui na professora não são só glórias tipo assim só glórias só glórias não foram 4 anos para delega aí agora a gente chega na prova oral como eu falei nós temos o tempo padrão o nosso tempo não tinha a internet no meu tempo na verdade não tinha internet mas assim 3 anos a gente fala muito dos 3 anos porque assim é um tempo de amadurecimento às vezes inclusive não é isso? é um tempo de amadurecimento então é o fio aqui embaixo peraí tem um fio aí sim cai você cai você não mas eu estou mais eu acho que eu estou mais seguro eu estou eu não vou nem me mexer o tempo o tempo dos 3 anos mas conta um pouco aí para o Verônica como é desde quando começou e tal que eu sei um pouquinho também dessa história a senhora conta na sala de aula e é bem legal também eu comecei o primeiro start que eu tive de concurso público eu tinha eu acho que 20 anos 21 anos eu estava na faculdade ainda fazia faculdade de jornalismo e sempre sonhei em ser policial porque o meu pai é policial e eu vivi isso dentro de casa era gostoso achava interessante aquele movimento dele e plantões e meu pai era aquele militar bigodudo de antigamente com 38 grandão tal então eu achava aquilo muito bacana aquela imagem e-mail de filme e isso me marcava quando eu cheguei aos meus 20 anos eu falei eu quero ser policial na época o foco era PRF meu irmão também concurseiro na época ele foi lá imprimiu o CTB para mim desse tamanho e falou decora só que não tinha cursinho não tinha apostila era decorar o CTB então não tem técnica não tem não tem o que você fazer e eu não consegui arreguei dei uma regada bonita falei cara eu acho que não é para mim eu vou fazer minha faculdade de jornalismo atuei como jornalista durante 11 anos nesse período de jornalista boa parte dele eu trabalhei com jornalismo investigativo e policial mas a paixão estava ali então você está trabalhando com jornalismo mas continua envolvida com a área policial e aquilo sempre mexeu comigo com 32 anos eu acho foi em 2012 isso 32 anos falei cara está na hora de eu correr atrás do meu sonho então o que é que eu fiz eu parei com tudo durante um ano eu trabalhei para juntar uma grana para pegar o FGTS aí vende carro vende tudo que eu consegui para juntar uma grana e conseguir estudar sem depender da família por ali calculei mais ou menos uns 3 anos na época eu morava em Maringá morava sozinha vendi tudo parei com tudo e voltei para a casa dos meus pais em Cascavel fiquei 3 anos estudando quando o dinheiro estava quase acabando aí eu consegui a aprovação mas foram 3 anos de luta guerra 12 horas por dia é claro que não são 12 horas líquidas de estudo mas de programação de estudo eram cerca de 12 horas eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso mas quando a gente fala eu vou fazer seja o tempo que você tiver você consegue a aprovação nós tivemos na nossa turma o Brito que hoje é PF aqui que ele tinha o tempo mínimo para estudo enquanto eu ficava o dia inteiro estudando ele tinha poucas horas é o Thiago convidar ele para vir aqui gente boa para caralho ele está todo modelão agora eu acompanho todos vocês eu gosto da sua resposta o cara diz assim cara eu estou sem ânimo para estudar então para de estudar eu estou com preguiça não estuda se o cara sabe que ele tem que passar irmão não tem outro jeito ele tem que estudar não tem ah eu estou sem ânimo faz o que? para ontem foi um um perguntou para mim ah eu separei da mulher estou sem coragem o que uma coisa tem a ver com a outra eu entendo que você parou não vai estudar filho vai sofrer eu boto o shape eu preferi estudar primeiro mas eu não tenho o que fazer você tem que estudar então foi o que eu fiz eu falei chegou a minha hora de estudar vou enfiar a cara vende tudo fiquei 3 anos só estudando e estudei passei não tem fórmula mágica não mas é o que a senhora falou e eu achei bem importante e a gente vai pegando exatamente esses detalhes a senhora se programou trabalhou vendeu o carro pegou o FGTS e fez um planejamento para estudar nem todo mundo consegue ok eu sou um exemplo eu sempre tinha que trabalhar e estudar mas eu me organizei entre trabalhar de manhã estudar de tarde trabalhar de noite e assim eu girei ao longo do tempo até conseguir também jeito tem resta saber se a gente quer dar esse jeito ou não eu sempre falo quando o aluno pergunta para mim o que é que eu faço primeira coisa o primeiro segredo da vida não é nem só para estudo da vida é organização o primeiro start de organização olha o seu guarda roupa se o seu guarda roupa estiver desorganizado é cabeça desorganizada e não sou eu que falo não se você for para qualquer psicólogo se você pegar qualquer estudo de psicologia primeira coisa que a psicologia diz se a sua vida se o seu guarda roupa se a sua rotina está desorganizada é sinal de cabeça desorganizada e cabeça desorganizada você não vai estudar então coloque num papel pegue agenda as pessoas perderam o hábito de ter agenda tenha agenda meu filho acorde de manhã e a primeira coisa do seu dia é pegar a agenda e ver o que você fez de programação e coloque na agenda oito horas eu vou tomar café nove horas eu vou estudar dez horas eu vou lavar o carro você tem todo mundo tem rotina todo mundo tem família tem o que fazer mas basta colocar isso na sua agenda que você consegue organização é o segredo a senhora falou primeiro arrume sua cama aquele livro tipo a senhora falou do guarda roupa eu ainda diria eu voltaria um pouquinho eu digo acordou se o cara não arrumou a cama já está zoado dali pra frente já perdeu o cara já não arrumou se o cara não arruma nem a cama dele vai fazer o que da vida entendeu não tem muito mas é isso e o senhor pois é estamos aí né 2012 também entrei em 2012 mas não foi até 15 né não foi até 2013 e foi providencial né porque eu entrei em 2012 na prova de agente da PF faltando 45 dias pra prova e aí eu falei cara não vai dar tempo eu já estava na minha cabeça assim não vai dar tempo olha a porra daquela da circunstância limitante né que você fala você já bota na cabeça que vai dar merda e vai dar merda com certeza se você botou que vai dar vai dar e aí mesmo assim pô botei tudo que eu tinha ali tem que ir e aí acabei ficando por uma ainda eu fiquei com 58 com 60 e a nota de corte foi 62 só que eu estava até falando para os meninos lá no Instagram foi até melhor cara não passar em 2012 porque eu não ia passar no TAF o TAF tinha natação e eu era uma pedra para nadar eu entrava na piscina direto para o fundo e aí foi providencial porque o concurso do Escrivão era para vir logo em seguida do agente e aí teve teve aquela situação lá do PNE e tal e aí foi que bateu na prova da PF da PRF e do DPEM junto cara foi um mês assim as três provas e aí deu certinho eu vou passar nas três mas eu reprovei no DPEM infelizmente um ano e três meses um ano e três meses e a base anterior então eu estudei minha vida toda em colégio público minha mãe é professora de estado então ela era minha professora de geografia inclusive quando eu estudava no colégio público e aí deu uma aliviadinha e minha mãe sempre sempre pensando pô quero dar a educação melhor para o meu filho e tal consegui entrar no alfa eu era no colégio alfa lá era meia boa era meio bolsista consegui pagar meia e aí eu fiquei o primeiro, o segundo, o terceiro ano lá mas mesmo assim eu não tinha uma base forte então eu fiz as provas para a faculdade nas estaduais e não passei era difícil era meio burrão também na época e aí eu consegui passar numa faculdade particular e fiz agronomista formado em agronomia e com muito custo minha mãe conseguiu também pagar pagar minha faculdade e a gente ficou devendo um pouquinho mas a gente foi pagando aos poucos mas deu tudo certo graças a Deus e aí quando veio para o concurso se enterrou ali no presencial era todo dia o dia todo não tinha para onde ir o que acontece eu vou até já vou falar já a história já estamos aí um amigo meu o Lucas o Lucão o Codebella exato esse menino é de ouro eu tenho um carinho por ele ele está nos Estados Unidos gente boníssimo demais chamou ele de Luluzão Luluzão o bicho é gigante São Bernardo a gente chama ele o bicho é gigante porque tinha ele e tinha o Baldin que eram dois era Lucão e Luiz mas aí era o Luluzão e o Luluzinho o Luiz é pequenininho e o Lucão é gigante e aí ele me chamou pô John o que você está fazendo eu estava procurando emprego ainda mas aqui na região aqui é difícil para agronomia é difícil não tem experiência meu pai não tem fazenda não tem nada não tem contato não tem quem indica eu de paraquedas na agronomia pois é eu nunca comprei uma bota eu ia de tênis para as lavouras ia de tênis e aí o que você está fazendo estou fazendo nada estou procurando emprego você não quer estudar comigo não? abriu o concurso de agente em 2012 vamos né nunca tinha botado na cabeça a polícia vamos embora vamos para frente aí chegamos no alfa lá e tal na época era 600 reais o cursinho pesado era pesado assim para 45 dias era quase o valor da mensalidade da faculdade e aí eu cheguei para minha mãe e falei ô mãe 600 reais o cursinho a gente não tem condição de pagar não já estou devendo a faculdade e aí eu cheguei para o Lucão e falei Lucão não vai dar não ele falou não velho deixa que eu pago eu pago para você você me paga quando você quiser se você quiser se você puder você paga eu bora então o cara me deu essa oportunidade eu vou aproveitar oportunidades são raras então a gente tem que aproveitar e aí eu comecei a estudar igual maluco eu falei eu tenho que fazer justo a essa confiança que ele está me dando e papiro e papiro e papiro infelizmente não deu certo e aí eu falei cara e agora o que eu vou fazer não tem para onde ir voltar a procurar emprego do zero quem que vai me dar e se eu começar a trabalhar vai ser o que 800 conto que era salário mínimo na época sim eu falei quer saber eu vou ficar aqui dentro desse alfa aqui foda-se vou sair daqui preso mas vou dar um jeito aqui de burlar esse sistema aqui e tal e aí beleza e aí a tarde quem quem a gente tinha os monitores que ficavam estudando lá tarde era o a Shai o Eris o Nunes o Brito tinha mais uma galera que eu não lembro o nome que estudava lá na salinha lá de tarde é o Rafa eu ia só de visitar o Júlio o Júlio o Júlio e aí a gente se reunia e a gente se reunia à tarde lá no Alfa e pra ficar estudando fazia as matérias e tal e um dia tinha aquela salinha quase em frente da secretaria que ficava lá até tinha um baixo e ficava ali na salinha bem pequena e aí o que a gente fazia na época era difícil cara não tinha internet muita internet não tinha conteúdo a gente arrancava as questões ou questões de concurso na época não tinha material era o trabalho aí o material era tipo passado de pai pra filho o material ter passado uma sapostila grossa muita questão da BIM que a gente fazia loucura umas doideiras assim e aí a gente fazia montava um materialzinho de questões e cada um uma semana era você responsável por RLM o outro é responsável por informática e a gente monta o material e daí faz o estudo à tarde com questão resolvida e comentada e aí os meninos me chamaram na época falaram vamos estudar vamos embora estou aí e aí nisso eu já não estava mais pagando Alfa porque eu não tinha dinheiro pra pagar Alfa eu entrava na catraca liberada lá falei não vou entrar nessa catraca liberada aqui ela tinha uma janela em que ela ficava desligada eu aproveitava aquela janela eu passava na catraca não tinha grana e aí um dia a Chai chegou pra mim e falou o Evandro quer falar com você eu falei descobriu que eu não pago vou ser preso agora fodeu o sonho de polícia já era e nisso eu já tinha ganhado ganhado o mundo só assistia vídeo da polícia e na época o YouTube quase não tinha nada eu assistia um vídeo que era não era um vídeo institucional da Polícia Federal mas era um vídeo que tinha uma música clássica no fundo e daí os caras andando de viatura e farda e tira eu falei nossa cara é isso que eu quero pra minha vida por um vídeo eu assistia aquele vídeo eu acho que mais de mil vezes era 5 minutos e 13 segundos eu acho o vídeo e aí beleza e aí o Evandro me chamou aí ele falou pô eu vi que você foi mais ou menos até na prova da Polícia Federal né e tal eu falei ah fui né e fica aqui ó piscando daí ele falou e eu vi aqui que você também não pagou o cursinho aí eu falei ah irmão não paguei cara eu não tenho condição de pagar tô aí até alguém me arrancar daqui de dentro porque eu não tenho pra onde ir e aí ele falou cara você não quer ganhar o dinheiro eu falei pô agora quero monta o material pra mim de uma matéria que você goste de estudar e aí eu nunca tinha visto o direito penal e eu me apaixonei cara pela matéria e ele dava aula de direito penal na época falei bora eu vou fazer direito penal então fiz artigo 121 a 136 crime contra a vida e aí mostrei pra ele ele falou ó você monta o material de uma pessoa que nunca viu direito leia aquilo faça a prova e passe acerte todas as questões falei bora é comigo mesmo e aí fiz não tinha noção do direito boa nenhuma a realidade do Brasil inclusive o cara pediu pra gente fazer pergunta relacionada a live a gente tá tipo realidade do Brasil não é todo mundo que fez direito não é todo mundo que sabe direito você era formado em agronomia eu enfermeiro você jornalista nosso conhecimento de direito não era lá essas coisas então é aula pra leigo né tipo pro cara fazer a prova não é pra dar aula de direito é pra fazer a prova o foco é justamente esse eu não quero ser formado em direito ou virar PHD em gramática não eu quero passar na prova e virar polícia só passar não precisa ser formado em direito pra entender o direito igual o Evandro dizia pra gente é preencher bolinha é fazer bolinha é fazer o gabarito fazer o gabarito e aí montei o material apresentei e aí ele falou cara monta o material direito penal parte especial pro estilo do alfa você vai montar parte especial e o Nunes vai montar parte geral quatro mil reais eu falei nossa o que que é isso deve ser um bolo de dinheiro assim que eu nunca vi na minha vida quatro mil reais nunca tinha visto Nunes outro monstro mostro mas no tempo de todo mundo isso no tempo dele no tempo dele também e aí a gente fez e aí foi indo é que tudo vai acontecendo conforme Deus quer isso eu acredito muito o concurso suspendeu e aí eu fui convidado pra começar a dar aula e eu tinha vinte anos dezenove pra vinte anos de idade e as coisas é igual a tua e as coisas vão acontecendo cara do jeito que é pra acontecer e daí quando reabriu o concurso porque eu já não tava mais estudando as matérias quase do cursinho tava dando dava aula de outras matérias e aí eu cheguei pro Evandro reabriu eu cheguei pro Evandro e falei Evandro eu vou ter que parar de dar aula eu já tinha juntado uma grana e tal e eu vou ter que parar de dar aula porque eu vou ter que voltar a estudar as matérias da PF e da PRF ele falou não, para tudo aí e volta a única obrigação que você tem é de passar e aí foi o que aconteceu aí depois de dois, três meses eu passei e deu tudo certo mas estudou vamos deixar claro um ano e três meses um ano e três meses igual um maluco o cara vai ficar só assim 45 pra uma prova e três meses pra outra agora vai contar só esse período só em dar aula rapidão acho que só em dar aula já facilita muito isso que eu ia falar agora te obriga muito te forja te forja quando você tem que dar aula eu sempre falo assim quando um aluno tá com muita dificuldade eu falo pra ele chame sua mãe seu pai ou seu amigo alguém que vai estudar alguém que tá estudando com você prepare um conteúdo que você tem mais dificuldade ah eu tô com muita dificuldade pra aprender objeto direto então estude como se você tivesse que dar aula pra sua mãe de objeto direto e chame a véinha lá coloque e fale mãe e aí o que você achou ou o teu colega que estuda pra concurso com você quando você pega um conteúdo que você não domina e você tem que estudar como se você tivesse que dar aula pra alguém esse conteúdo vai ficar massificado em você e você vai conseguir aprender então eu sempre falo isso ah eu tô com dificuldade com redação monte uma redação como se você tivesse que dar aula sobre esse assunto que aí você aprende e foi o que o John fez isso facilita muita vida é incrível algumas pessoas tem facilidade em só assistir aula e fica e consegue algumas outras pessoas só leem e conseguem eu não cara é papel e caneta e eu tenho que escrever ela pode falar e me dar o material dela mas eu vou ter que escrever duas vezes o material dela é o tipo de memória porque senão eu não consigo eu não consigo tá aí outra dica que eu dou pro aluno eu passei por isso então posso falar com propriedade sobre isso quando eu comecei a estudar pra concurso eu demorei muito tempo pra começar a assimilar eu vi o John por exemplo passando eu vi o Turin só que o Turin também é outro astronauta mas tem sempre aquela galera que foi passando e o John começou a estudar depois de mim ele entrou acho que uma turma depois da minha e aí eu vi a galera passando tudo bem que ele era mais novo mas mesmo assim poxa começou a estudar depois de mim porque que eu não consigo e eu não conseguia ser aprovada em nada e nem melhorar a minha nota então eu falei eu tenho algum problema e eu realmente tinha e eu tenho que descobrir qual é o meu problema então eu parei de estudar pra concurso eu reduzi meu tempo de estudo pra concurso e fui estudar cognição como é que a minha memória funciona e comecei a fazer vários testes eu assisti uma aula sem anotar nada só ouvindo não, memória auditiva zero não preste nem atenção passou um mosquito voando já não prestei mais atenção ah, então vou assistir a mesma aula anotando opa, assimilei mas não assimilei total beleza então vou assistir essa mesma aula com a minha anotação e agora só ouvir e ler a minha anotação foi o meu start então eu tenho que assistir a mesma aula duas vezes pra eu conseguir assimilar uma anotando porque minha memória é sinestésica e a outra só prestando atenção nas minhas anotações porque minha memória também é fotográfica então eu pergunto pra você qual é a sua memória você já identificou? porque se você não souber o que funciona pra você não adianta o John falar vai estar estudando a tua vai estar estudando a tua vai estar estudando a tua por isso que eu acho que demora tem muita gente demora até três anos quatro, cinco anos pra passar porque é o período que você demora pra aprender pra estudar não achou o jeito ainda então primeiro você tem que identificar isso eu demorei porque quando eu comecei a estudar pra delegada a minha base começou só por videoaula e eu também não parecia que eu tava patinando aí quando eu comecei falei não preciso fazer questão comecei a fazer questão e não melhorava quando eu comecei a fazer os meus resumos eu tenho um código penal e um código de processo penal e a constituição praticamente comentado por mim eu comprei um caderno de lei seca lá e eu fazia todas as minhas anotações já vão lhe pedir pra senhora disponibilizar a mão e eu tenho ele até hoje e eu fui fazer prova na minha prova oral eu sabia exatamente onde estava a resposta de uma das questões que o examinador me perguntou eu sabia onde que estava escrito no meu caderno por isso que eu vejo cara, esses caras esses coach falando vou te ensinar a passar no concurso é balela filho pra mim é balela não existe isso cada um é um jeito específico de estudar não existe fórmula mágica a gente está ali no presencial vocês inclusive vieram dar uma palestra no começo sobre o TAF e tudo mais e aí assim o aluno cara, eu não tenho como fazer um plano de estudo genérico pra todo mundo porque as vidas dos alunos são diferentes tem aluno que não está trabalhando então o cara tem mais tempo pra estudar tem aluno que já está ajudando há dois anos e meio já vem do online há dois anos e meio então tem alunos que tem três meses de estudo então assim eu tenho que entender a dinâmica pessoal de cada um e orientar em cima dessa dinâmica pessoal no presencial a gente faz isso e na internet a gente acaba quando faz uma mentoria dessa tipo um podcast mas que o aluno consegue participar a gente consegue direcionar entendeu? porque cada um é uma realidade não tem e dentro como você falou vocês precisam escrever eu às vezes se tu me contar uma história não dando aula mas se tu me contar uma história eu aprendo pela história porque eu lembro da história contada então eu sei por isso que a aula de direito eu acho legal a aula de direito é muita história porque é muito exemplo não é que ela é muita história mas pra contextualizar o direito você conta a história eu fico com a história na cabeça então com a história na cabeça eu sei o que eu sei eu sei resolver o direito português não eu já preciso ler bastante português matemática é prática não tem como você ler matemática você tem que fazer a conta não tem só que uma coisa você falou que eu trago pra matemática mas é pra vida organização matemática não é difícil você só precisa organizar a informação do jeito que ela vem vindo lá você tem que organizar ah não consigo não consigo beleza passa pra frente mas a ideia de organizar faz muita diferença e tudo vem da organização e o estudo que você fez você fez direito parte especial você organizou o negócio querendo ou não você fez uma organização a estrutura da redação é uma organização a estrutura da gramática é uma organização suas anotações de penal e processo penal comentadas é uma organização nesse sentido exato mas vamos agora pra senhora vamos vamos pra esses 4 anos aí como foram esses 4 anos porque tinha o trabalho da PM meu Deus do céu meu último 2017 pra mim eu posso dizer que foi um dos melhores e um dos piores anos da minha vida a escala da PM é que é puxada eu fazia é um por dois é um por dois ela foi proibida pela OMS não foi? 24 por 48 não sei a PM do Paraná se não me engano ela tinha sido proibida não, mas é na República Federativa do Paraná é que o militarismo tem uma lei própria o militarismo tem uma lei própria então assim existe as coisas que podem no mundo e as coisas que podem no militarismo daí eu tava no último ano da faculdade eu trabalhava eu treinava não deixei de treinar nem um minuto porque pra mim treino é terapia estudando pra OAB estudando pra concurso e fazendo estágio eu dormi era assim a última coisa que eu fazia então aí quando eu colei grau eu consegui vir embora que eu me formei em Francisco Beltrão consegui vir embora pra casa dos meus pais consegui transferência da PM e eu pensava que eu tava estudando aí quando eu iniciei novamente a realização das minhas provas peraí vou só fazer aqui uma observação calma, calma, calma alerta do povo difícil se concentrar com essas mulheres maravilhosas concentra irmão foco e objetivo elas são maravilhosas mas é, é, é foca na história foca na história foca na história foca na história peça atenção na história que elas são bonitas são mas peça atenção na história aí eu voltei a fazer prova ali em 2018 acho que eu fui fazer delegado de São Paulo e delegado de Minas nossa só ferro e Rio Grande do Sul também só ferro falei, meu Deus do céu não vou passar nunca 2019 posso contar a história do acidente? a vontade pode, pode ficar à vontade eu tô curioso conta a história já já vai o acidente aí junto 2019 tive um acidente bem grave trabalhando foi de viatura serviço na PM foi uma colisão frontal na rodovia viatura não sobrou nada eu quebrei meu braço em três lugares tive que colar vinte pinos três placas tenho cicatriz até hoje tipo o Rubocop então é e quando você falou que Deus faz tudo certo na nossa vida eu não tenho dúvida nenhuma disso porque na minha história é é a mão de Deus assim em todos os momentos foi depois do meu acidente que eu comecei a estudar de verdade falei não se eu queria sair antes da PM agora eu quero mais ainda porque eu quase morri e eu fiquei afastada até julho de 2020 afastada a full assim do serviço e ali eu eu estudei eu acordava seis e meia da manhã começava às sete só vamos pontuar rapidinho a senhora ficou afastada a full porque não tinha como trabalhar seu braço não tinha o que fazer a polícia precisa dos dois braços pra trabalhar alguém vai dizer assim ela deu um jeito de ficar de atestado pra ajudar porra tá de sacanagem irmão a pessoa quase morreu quase perdeu o braço porra era o mínimo né então ia aproveitar pra estudar e depois que eu voltei a trabalhar eu não voltei mais pro serviço operacional eu fiquei só interno porque eu perdi mobilidade no meu braço até hoje o espino ficou aí tá tudo aqui e você sente o peso você sente diferença de peso ou não nossa pra treinar o outro sério vixi caramba eu imaginei porque eu tenho dois espinos aqui no qual que foi é esse aqui eu tenho dois espinos mas não fez o outro rompiu eu não fiz eu tenho dois espinos aqui e a desgraça quando vai chover me dá uma dor no mundo o cara misericórdia nossa olha o braço inteiro ui que agonia e eu eu me tornei PCD depois do meu acidente e foi quando eu consegui passar no concurso só passou porque é PCD porra nenhuma porque eu fiz 78 eu fiquei em terceiro lugar entre os PCD de 600 e poucos candidatos então não foi isso que me fez passar e mesmo que fosse passou talvez a nota de corte foi um pouco menor mas a minha nota foi foi muito boa eu fiz 78 de 100 então foi eu fui muito bem e o TAF não tive não tem arrego nenhum porque é PCD fez tudo também tudo compensa no outro braço não é muito quando precisa usar os membros superiores não porque tipo o Mato Grosso Sul eu tive que fazer isometria na barra a minha sorte que foi assim porque pro nada eu não tenho esse movimento aqui ela não vira aí supinada fica aí aqui eu consigo e no TAF do Paraná foi corda e na PF não tem só que nem fui pro TAF mas aí a corda pode ajudar com o pé fazendo aquela dobrinha do pé e vai subindo só que daí dentro do curso de formação eles queriam que a gente fizesse isometria na barra pro nada aí eu fiz um pedido lá que não teve nem no TAF pra entrar na polícia eu falei não tinha porque eles cobrarem aí eles mudaram ou pro nada ou supinada dentro do curso de formação aí eu consegui fazer supinada e fiz a nota máxima no TAF e depois que eu me acidentei que eu tomei vergonha na minha cara falei não agora eu vou estudar de verdade e meu Deus eu só estudava eu acordava sete horas da manhã às seis e meia começava às sete eu parava pra almoçar como eu morava com a minha mãe tinha almoço pronto roupa lavada eu ia treinar à tarde pra mim era o meu momento de terapia ali de intervalo de estudo voltava tomava banho jantava estudava até dez horas onze horas meia noite uma hora da manhã e assim de domingo a domingo e aquela vontade de sair da PM nossa gigante quando você tem na época da pandemia também foi? foi foi daí teve foi marcada a prova do Paraná foi cancelada no dia da prova a gente tava todo mundo em Curitiba nossa uma sacanagem a gente que saiu de longe eu lembro era nove horas da manhã eu tava estudando no hotel aí eu comecei a receber mensagem dos meus amigos a prova foi cancelada eu falei não tô zoando eu lembro disso eu lembro a galera saiu de Rondônia eu tava em Rondônia na época eu queria chorar teve um menino que morreu não foi? foi do Covid pegou no caminho no caminho sim aí foi remarcada a prova aí veio aquela preciso continuar estudando agora talvez PRF PRF sai em 2024 2025 2026 por que eu vou estudar agora? era essa a minha dúvida meu Deus pandemia cancelou tudo não sei quando vai ter prova de novo será que eu continuo o meu estudo? com certeza e foi o multivisor de águas foi o que me colocou na frente de muita gente muita gente parou muita gente parou esse é um ponto bem relevante aí eu vou chamar a atenção pra mim, Jorginho e não é na ideia de vender curso não, tá? o cupom tá aqui mas tu compra se tu quiser é a questão de o John contou a história dele a Thaís contou a história dele a Verônica já conta a história dela mas assim ah, não vai ter concurso agora tá, e você vai fazer o que? e aí vamos ao ponto que eu vou linkar com a sua história quando você tem um motivo irmão, você dá um jeito você tinha um motivo até vi uma pergunta do Nakana esses dias o cara falando que não consegue usar por causa dos filhos eu gostei da resposta do Nakana ele disse cara, você tá botando a culpa nos seus filhos e você não conseguiu estudar porra, tá de sacanagem, irmão seus filhos deveriam ser o maior motivo pra você estudar, maluco aí eu lembro a procura da felicidade o cara consertava aquele negocinho lá que ele tinha que vender enquanto o molequinho dele tava dormindo lá no abrigo de madrugada ele acendia uma luzinha e tentava consertar pra poder vender pra poder arrumar o dinheiro pra poder continuar fazendo as coisas lá que ele tinha que fazer irmão, quando você tem um motivo e você realmente quer você dá um jeito deixa eu contar a história de dois colegas meus que se formaram comigo pra delegado fizeram curso de formação comigo um deles tem quatro filhos ele era delegado no Espírito Santo só que ele é aqui do Paraná ele continuou estudando mesmo com quatro filhos tem duas que são gêmeas e ele passou e o outro que é avô já a gente chamava ele de vovô ele é avô e passou e fez curso de formação comigo então tipo idade não é desculpa filho não é desculpa neto não é desculpa tua condição financeira não é desculpa se você quer você vai dar um jeito você vai alcançar o teu objetivo quando um aluno manda mensagem pra mim ele diz assim prof, eu tô desmotivado fala uma palavra de motivação peraí, peraí eu tenho que motivar a sua vida cara, você tem que olhar pra aquilo que você tem pra forma como você tá vivendo e encontrar a sua motivação motivação vem de cada um vem dentro de você eu na minha época eu tinha os meus motivos pra estudar minha vida tava uma merda devendo dinheiro pra todo mundo eu ganhava dois mil reais pagava mil reais de aluguel mais trezentos de luz não sobrava nada eu lembro que sobrava duzentos reais pra eu passar o mês pra comprar comida e aí, vou ficar nessa vida pra sempre? com trinta anos sobrando duzentos reais? aí você para e pensa não, não é isso que eu quero pra minha vida então cada um sabe aquilo que te motiva é Thaís, né? Thaís a Thaís sofreu um acidente e deu o start e você? vai precisar sofrer um acidente pra ter um start? cara, basta que você queira basta que você organize eu tô vendo o pessoal mandando aqui pergunta ah, eu tenho escala 12 por 36 já trabalhei 12 por 36 e eu passei no DPEM estudando 12 por 36 é possível? é é só reduzir a hora de sono a gente precisa dormir? claro que precisa e sem o descanso necessário o seu cérebro não faz o reset não reinicia e não descansa pra estudar mas basta que você se organize e reduz a quantidade de horas então vai daquilo que você quer pra sua vida não adianta o John falar olha, eu fiz isso e deu certo pra mim hoje eu tô bem cara, você sabe qual é o seu problema ah, tem mulher tem filho meu senta coloca a cabeça no lugar põe a bunda na cadeira e fala o que eu quero pra minha vida a partir de hoje daqui 10 anos como eu quero estar daqui 10 anos e isso é você quem vai decidir eu não posso estudar pra você o máximo que eu vou fazer e faço com muita dedicação é te dar aula e contar a minha história mas o ideal é que você um dia venha contar a sua história aqui e você pode basta você querer o concurseiro cara é uma peça rara porque a porra do concurseiro ele quer uma babá pra pegar na mão dele passar a mão na cabeça dele e falar mas você tá desanimado vem aqui que eu te animo porra de animação nenhuma filho eu não tô animado todo dia como é que eu vou animar os outros mas tem que fazer não tá animado mas tem que fazer não tem escolha ai tô triste me dá uma palavra de motivação porra não tem como olha quanto bancário olha no espelho eu olho na carteira literalmente quando eu quando eu queria tipo assim cara eu tenho que estudar tem um porquê era só olhar pra carteira era só olhar pra carteira eu achava eu achava o ânimo eu digo porque meu sonho eu falo muito isso meu sonho nunca foi ser polícia em si era ganhar bem e o serviço público querendo ou não ele te proporciona isso e eu sou e eu posso falar isso com muita tranquilidade eu cheguei ganhando no DEPEN 4,900 foi o meu primeiro salário o segundo salário já era 5,5 e dali pra frente foi só pra frente foi só pra frente eu agradeço absurdamente e assim como a gente fala e aí a senhora vai vai entrar nessa parte ali porque eu lembro da história lá da senhora tipo assim quando você faz um concurso e vocês dois podem complementar dentro da experiência de vocês você não muda só a sua vida você muda a vida de muita gente ao seu redor há exemplos do próprio Nakano Rafa o irmão do Nakano a prima deles e o marido dela cara de um dois que começou o Nakano e o Rafa veio o irmão do Nakano veio a prima agora é chamada Famílias Federais eles têm todas as forças eu vi no Instagram então assim você não muda só a sua vida você muda a vida de todo mundo no meu caso por exemplo eu vim embora pra cá conheci minha esposa aqui minha filha nasceu meus pais vieram visitar gostaram da cidade se mudaram hoje eu agradeço meus pais estarem aqui porque na Interesina que é a nossa cidade de origem lá na capital do Piauí hoje eles não teriam a condição de vida que eles têm aqui aqui é mais barato aqui é mais seguro aqui é mais tranquilo aqui o clima é mais agradável mais ameno meu pai e minha mãe são idosas minha mãe é uma idosa com peso avantajado então assim a condição aqui é muito melhor e isso é proporcionado pelo concurso eles vieram por conta deles eles são aposentados mas a condição acabou mudando a vida de muita gente da família e o concurso proporciona isso né então a gente tem que ter noção de que nós que não nascemos ricos e que não nascemos em uma família que tem posses cara a única coisa que muda a sua vida de verdade é o estudo não adianta nós não temos outro caminho ah vou trabalhar trabalhar tem tem aquelas pessoas que são empresários e que tem um start mas aí depende de muita coisa são muitas variáveis o estudo e o concurso público só depende de você e da sua paciência em esperar o seu momento porque você não estuda para ser aprovado você estuda para aprender e a aprovação é uma consequência daquilo então se você estudar só focado na sua aprovação esse processo fica doloroso quando você se apaixona pelo processo de estudar não eu estou aprendendo ai hoje eu aprendi uma questão nossa acertei duas ó de duas eu tenho três quatro e você vai aumentando e se apaixonando por esse processo a aprovação vem naturalmente agora se você fica meu Deus todo mundo passou menos eu ai fulano passou menos eu ó meu filho você vai sofrer vitimismo é o concurseiro vitimista também eu vou falar mais do concurseiro aqui já fui não pode falar porque é uma honraça tem cada um cara é porque os caras eu vejo assim hoje eu estou fazendo um curso de comunicação não violenta de mais empatia então eu estou melhorando tive que fazer né cara eu tinha uma linguagem muito violenta então eu estou fazendo o curso e tal bem de boa mas assim é o cara quer contar uma história triste mas cara história triste todo mundo tem todo mundo tem todo mundo tem história triste se eu contar pra você que eu morava numa casa fundo de lote três peças divisão de madeira estudava até seis horas da manhã e eu chorava pelo menos uma vez por semana perguntando o que que eu estou fazendo da minha vida podia olhar a cada 15, 20 páginas do meu resumo era borrado porque eu chorava em cima das páginas o que que eu estou fazendo na minha vida seis horas da manhã estudando porque eu gostava de estudar de madrugada e aí minha mãe ela toda em silêncio exatamente e a minha mãe ela dava aula seis horas da manhã no sítio e aí então como a casa era divisão de madeira de três pés eu dormia no colchão no chão na sala que era sala e cozinha e alguém vê o John se vitimizando ninguém nunca nem sabia e eu não preciso falar disso sacou porque não me faz mais vitorioso ou menos vitorioso que você que ele todo mundo tem uma história atrás sacou só que basta você fazer do que você tem a nossa motivação a motivação para mudar de vida dá o seu melhor as pessoas têm dificuldade de dar o melhor delas é muito complicado aí você recebe no instagram o cara botou aqui o Nand é só patada no instagram eu vejo as respostas dele não são as melhores é ele e o Nakano o Nakano o Nakano é pesado o Nakano também dicas de passagem falem as redes sociais de vocês para a galera seguir também para interagir com vocês para pedir aquelas dicas de motivação é manda lá estou desmotivado não o John esses dias respondendo da beira da piscina eu digo cara é muito filha da puta não bronzeando bronzeando ele e o filho dele e tal e ele respondendo aqui com chapéuzinho logo aí mudava a condição conforme o sol ia mudando ele ia mudando o chapéuzinho aí encontrei o cofre no post de lavagem lá eu fui pegar um negócio lá no post de lavagem de carro ele estava lá saindo lá aí eu digo e o John ele disse ah o John está vadio o cara plantonista vida de magnata o cara vida de magnata respondendo sem serviço de tarde eu falei pô quem trabalha muito mas aí vamos então vamos para a motivação é resultado do trabalho que você fez lá atrás de estudar segunda-feira eu estou tomando sol na minha piscina que eu construí com a minha caminhonete no fundo o que eu quero mais que isso mas estudou não estudou pagou o preço não pagou paguei o preço mudei a vida da minha família realidade da minha família agora a gente tem uma casa muito boa graças ao meu trabalho meu esforço devolveu inclusive sua mãe pagou um colégio pagou uma faculdade agora você devolveu tem que retribuir só que a galera só vê as cachaça que a gente toma os tomos que a gente já tomou ninguém vê e aí fica lá eu estou mal separando cara ninguém vai fazer por você ninguém vai ter dó de você o mundo não tem dó de você a única pessoa que vai cuidar de você é você mesmo então pare de se vitimizar pare de achar que você é o único que sofre porque todo mundo sofre então levanta levanta não senta e vai estudar é a única solução é deita o cabelo filha ó vai tipo Chico Xavier aqui e vai qualquer hora de estudo de hora qualquer hora você está no carro você está estudando eu colocava eu gravava na época era pendrive eu botava o pendrive da minha voz cara você vê eu gravava eu falando a matéria e botava no carro e ficava ouvindo eu nos deslocamentos olha que coisa de maluco eu escutava podcast no meio do treino eu nunca esqueço eu estava indo fazer uma prova e eu precisava estudar comissão parlamentar de inquérito CPI e eu aquilo lá bateu na minha cabeça eu falei não sei nada disso eu achei um podcast lá e treinando e escutando depois de podcast terminei sabendo tudo de CPI e fui aí está vendo esse é um outro problema outro problema dos nossos alunos de hoje ele tem um tempo livre o que essa desgraça está fazendo no celular na minha época está no celular mas está no celular fazendo coisa que não deveria pode estar no celular fazendo coisa eu fazia questão no celular na minha época eu não tinha celular que fazia essas coisas o celular só recebia mensagem e mandava mensagem e o que eu fazia eu tinha uns uns fichariozinhos assim pequenos para onde eu ia eu estava com aquilo aí na época não tinha aplicativo de banco então você resolve as coisas em banco eu estou no banco eu estou aqui estava estudando o tempo todo eu fiquei doente na época fui vegetariana muitos anos e desenvolvi uma doença rara e aí eu tinha que ficar fazendo uma espécie como se fosse uma transfusão de sangue porque meu corpo não absorve mais o ferro enfim e aí eu na época não tinha plano de saúde com curseira eu ia para o SUS eu chegava no posto de saúde por volta das 4 horas da manhã para ser atendida umas 8 9 horas da manhã e aí eu tinha que ficar no soro e no medicamento mais umas 2 3 horas então nessa brincadeira de tempo eram 6 horas o que eu fazia eu levava a postila e ficava sentada no chão então a galera fazia fila eu ia só mudando de lugar com o meu livrinho então eu ficava sentada no chão com o material eu aprendi raciocínio lógico no posto de saúde eu colocava um protetor auricular a galera falando para eu me concentrar e eu ficava aqui estudando o pessoal achava que eu era doida aí quando eu passei eu voltei lá porque as enfermeiras me tratavam muito bem e aí eu falei passei foi uma das sensações mais gostosas ver a vibração delas porque eu fiquei nesse processo mais de um ano fazendo esse tratamento até ter dinheiro para ter plano de saúde graças a Deus e aí eu ia sempre era semanal e mensal eu tinha que estar lá e eu aprendi raciocínio lógico na época as provas que eu fiz eu consegui gabaritar raciocínio lógico fui monitor inclusive de raciocínio lógico nesse período que o pessoal vinha estudar à tarde no alfa eu dava aula de raciocínio lógico estudando no posto de saúde as pessoas têm coragem de fazer isso primeiro que elas não têm coragem de ir no posto de saúde porque ah meu Deus é a vergonha qual o problema de ir ao posto de saúde e qual o problema de se sentar com o material não mas você tem que ficar com o celular na mão né rede social para saber o que está acontecendo no mundo então reveja isso e até na rede social eu seguia muito professor eu quase só seguia professor no meu instagram eu também era atualização jurídica até hoje no meu feed ali e matéria e coisa sobre concurso o tempo todo no meu instagram eu como professor o meu não é muito recomendado porque o meu é muito aleatório eu até botei na bio é aleatório às vezes vem alguma coisa de concurso mas aí eu posto eu e minha família às vezes as viagens pouca coisa de aula a aula mas eu tenho um amigo lá no Piauí que está fazendo ele está começando o instagram agora que ele está ele está fazendo mais direcionado para o conteúdo aí eu estou repostando dele que aí fica mais fácil ele me marca aí eu já reposto dele eu digo pô pelo menos já foi aqui já resolveu mas sabe o que é engraçado o meu tem conteúdo mas aí se eu postar um conteúdo 10 curtidinhas e 10 visualizações aí eu posto treino eu posto meus gatos dá um milhão qualquer besteira dá um milhão é por isso que eu disse o meu é aleatório eu até botei na bio eu digo é tudo aleatório mas com sentido aí é uma vibe mais de política também que teve eleição ano passado mas aí é eu no meu pessoal o instagram é meu pessoal ele não é institucional é prof.lustosa underline daniel mas é pessoal entendeu tanto que aparece coisa lá bem aleatória zona mas dentro do que você falou o seu instagram você usou ao seu favor segue professor professor atualiza a matéria dentro do que é vai entendeu e continua no jeito quem quer dar na ideia quem quer dar um jeito vou só comentar sobre o celular e agora eu vou vender é vou vender mesmo vamos lá o meu é xiaomi é poco f3 é alguma coisa nesse sentido precisei comprar um novo porque precisava de mais memória a memória do outro era 128 já não dava 256 e a ram de 8 giga que é um pouquinho mais rápida paguei 2.300 se fosse pegar um iphone no mesmo na mesma configuração era 7 pau na loja lá que eu vou sempre ver aqui em Cascavel tem um menino lá que me atende super bem até recomendo MA eletrônicos lá no paraguaizinho da rua São Paulo quem quiser eu gosto eu gosto muito deles porra 7.2.300 cara é um delta de 4.700 4.700 o curso paga e ainda sobra o curso na promoção ele sai por uns 3.300 3.400 então assim é prioridade dentro do que a gente tem é prioridade eu não tenho porque ter um iphone porque resolve o que eu tenho hoje resolve minha vida dentro do que eu uso cara pro cara que tá estudando malimó ele precisa rodar um vídeo ali pra ele assistir a aula entendeu mas aí e aí vem na pegada do que é o iphone quando a gente lê a história dos caras que é desafiar o status quo mas que status quo maluco tu não tem nada caralho você quer ver uma coisa que me deixa puta quando eu entro no instagram de algum aluno que daí ou ele tá bebendo ele tá fazendo alguma coisa hoje eu mereço merece o que caralho que concurso você já passou porra tá lá que mal treina mal faz um taf tá gordo e eu tô sendo gordofóbica que não porque o concurseiro vai ter que fazer um taf então vai ter que tá dentro do peso vai senão não vai aguentar se pendurar na porra da barra e aí o cara tá lá bebendo e fala hoje eu mereço merece o que a Adri já botou até os instagrams de todo mundo sistema de recompensa né cara é foda isso mesmo obrigado obrigado sistema de recompensa do ser humano ele acaba com o ser humano esse que é o problema ele vai definhando o ser humano porque a gente vai querendo se recompensar com tudo qualquer coisa recompensa e assim a minha recompensa hoje é ir pra academia tá ligado e é uma coisa que a galera muita gente de maluco coisa de maluco coisa de maluco é pra mim também a minha recompensa eu não consigo me recompensar mais com ah vou pra balada vou beber vou comer alguma porcaria pra mim já é sofrido pra mim já não é sair da dieta pra mim ir pra balada já é alguma coisa que eu faço por obrigação o treino é minha recompensa e o sair da dieta é obrigação porque ah às vezes tem uma festa social tem que socializar mas pra mim já é um castigo teve uma menina que me mandou interessante até interessante teve uma menina que me mandou me mandou no instagram na dm esses dias atrás pra eu falar sobre a situação do do concurseiro recém passado que é foda porque a gente fica no nosso mundinho fechado a gente não socializa e aí depois que a gente passa começa a vir um monte de gente e aquela confusão e aí você fica na merda e caralho eu não quero socializar mais acabou com esse povo esse povo pra mim já não faz mais parte do meu circo da minha vida não faz sentido eu nunca mais consegui voltar entendeu e aí ela tava reclamando assim de que ela não consegue mais socializar porque ela ficou nesse mundo bem vinda porque ela ficou nesse mundo fechado do concurseiro estudando igual maluco e aí tentando progredir 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 as pessoas que ela conhece o circo de não quiseram ir com ela e aí tentando puxar ela pra baixo e você muda o ciclo e é uma situação também complicada pra quem é recém passado porque você fica pensando pô agora eu tô sozinho imagina você que era menino vocês né meninos é uma caminhada solitária querendo ou não é você contra você mesmo é uma caminhada solitária e aí você se vê sozinho depois que você passa não e nem nem é só isso igual eu eu tinha uma rotina de estudo de sei lá 10 horas por dia 12 horas por dia aí eu passei fui pro curso de formação eu voltei comecei a trabalhar como delegada mesmo em janeiro desse ano e eu fui direto pra escala eu sou plantonista e eu tava sem rotina porque daí eu não preciso mais estudar e agora eu vou fazer o quê da minha vida fica perdido chegou onde queria eu fiquei muito perdida muito perdida aí apareceu apareceu a oportunidade porque as meninas vieram me procurar pra escrever um artigo pro blog lembra? eu falei não eu tenho interesse em dar aula porque eu vou ocupar meu tempo foi a Fernanda que falou ela disse até essa professora aqui eu ficava assim gente o que eu vou fazer meu tempo aí eu treinava só que eu não era maromba na época porque eu não sabia nem treinar mas eu gastava muito tempo na academia fazia dieta e o restante do dia eu ficava no café com livros de gramática ocupando meu tempo aí o Nakano chegou pra mim e falou assim o que você está fazendo sua vida? eu falei eu viajo eu treino e eu fico aqui no café estudando porque eu não sei não tenho o que fazer e eu já não era mais menina já estava com 37 anos então já não 37? 35? já não gostava mais de festa balada chega uma hora que cansa cansa não queria não queria mais às vezes é bom mas depois não tem graça mais aí ele falou assim jovens geralmente são incomodos aí ele falou cara você está aqui só que estuda porque você não passa isso pra frente você já me dava aula antes agora dá aula pros meus alunos aí foi quando eu comecei a dar aula aí sim a aula ela ajuda nesse sentido mas vocês falando de vida social e é verdade cara porque você vai mudando os ciclos é natural inclusive e pro pessoal aqui que porque eu até vou pedir pra vocês falarem sobre isso sobre esse sistema de recompensa quando você é concurseiro qual é a recompensa onde chega ele ali tipo eu estabeleci que eu vou fazer 20 questões acertei as 20 qual é a minha recompensa a partir disso acho que é legal o pessoal ter uma noção do que fazer no meu caso era continuar estudando não tinha muita recompensa no meu caso em específico era continuar estudando porque assim a recompensa é quando passa na verdade a recompensa maior é quando eu vi lá meu nome oito vagas e o meu nome era o oitavo eu digo porra tô dentro irmão se é oito vagas eu sou o oitavo mas aí que tá o problema eu quero chegar nesse ponto beleza eu por exemplo fui 357 de 350 tá e aí eu não posso comemorar ainda aí beleza eu entrei no NP me chamaram me ligaram lá tava lá em Brasília lá aí deu de contato eu cheguei pro Evandro falei Evandro fudeu 357 de 350 porque no concurso do agente 2012 eles chamaram só 11 proporcionalmente não chamariam não chegariam no 7 isso mas aí o tonto aqui não lembrou do concurso da PRF que tinha passado uma caralhada de gente também né e aí eu cheguei pro Evandro falei Evandro do céu fudeu 357 ele falou cara vai compra os bagulho e vai embora filho vai pra Brasília que os caras vão te chamar e aí fiz um empréstimo né pra poder ir pra ir comprar passagem comprar as roupas os enxoval e tal fui pra Brasília cara pra caralho diário hotel em Brasília na época era 300 contos um hotelzinho meca e trefe 300 pila diário e aí cheguei lá no hotel em Brasília no outro dia pan D61 falei eu vou atender porque não deve ser cooperadora eu tô aqui e aí pan atendi da Academia Nacional de Polícia eu sou eu aí a mulher aí a mulher você tal 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 eu falei sim sou eu mesmo e eu ansioso ali né o coração parece que ia gorfar o coração então a gente tá ligando pro senhor e tal não queremos incomodá-lo incomodá-lo no seu descanso acho que era um domingo sei lá mas o senhor não tem interesse em participar do curso de formação falei agora eu tô indo abre o portão que eu tô chegando aí não não calma calma pode vir o senhor pode vir amanhã cedo às 6 horas da manhã aqui no P1 aqui Sobradinho e tal na NP eu falei beleza cara que maravilha meu Deus agora sim mas aí porra você vai pra NP é mais 30 e poucas provas então você não pode ah eu tô comemorando você não pode comemorar e pra onde vai depende muito da nota lá dentro exatamente porque daí começa do zero quem não sabe na NP você começa do zero você pode ter sido o primeiro na prova na prova escrita objetiva mas lá você vai ficar de igual com o último então lá dentro é pau é cobra comendo cobra e tipo é os 350 mais pica do país nessa tua só vamos lembrar tava o Jovani tava o Turim o Turim o Corp os caras não o Corp era parecido com ele é que o Corp o Turim acabava acho que ensinando o Corp o Corp e a Chuta aí cara e tipo você não pode errar você tira 9 numa prova que a galera tira 10 pronto tchau você perde 70 posições vocês estavam em 4 lá daqui de Cascavel não estavam? o Brito Brito também não não o Brito passou depois o Brito é 14 né tava eu o Corp o Turim o Alemão o Douglas o Douglas e a Maísa eu acho que tinha será que tinha mais alguém? não lembro não lembro acho que tinha é que tinha os PRF também é não mas assim de Cascavel que queria ficar em Cascavel eu acho que eram vocês eu acho que era só ah tinha o Alex não sei se você lembra do Alex tinha o Paulo Junqueira o Jerônimo era dessa? o Jerônimo era 2012 na época o filho da mãe passou primeiro o Jerônimo é outra história de superação porque ele estudava pro INSS reprovou e aí assim porra vou fazer o que da vida? aí o Evandro disse cara estuda pra isso aqui aí o cara meteu a cara e foi e foi bem da hora e aí e tipo você chega lá no NP e leva várias provas e cara teve gente que foi embora na última semana porque reprovou no TAF da natação nossa eu lembro disso como é que você vai como é que você vai vibrar não dá você só vai vibrar quando a gente chegou em Campo Grande que daí demorou pra nomear né e daí eu fiquei eu fiquei em Campo Grande eu e um colega que é de Foz que agora tá no Nepom em Guaí a gente pôr nisso tua primeira notação foi em Campo Grande não, não minha primeira notação foi em Ponta Porã mas a gente toma posse nas capitais nas SR na superintendência e aí ficou eu e o colega lá um mês e pouco em Campo Grande esperando pra ser nomeado porque ficou um mês e pouco um mês e pouco em Campo Grande esperando ser nomeado porque o que acontece a galera falava meu irmão agora que nomear você já vai pra porta da SR e lá fica acampado lá pra pegar a matrícula porque quem ficar com a matrícula mais baixa sai mais rápido entendeu é mais antigo mais antigo e aí beleza e aí ficou eu e ele um mês lá comendo miojo e salsicha porque não tinha dinheiro tinha acabado dinheiro acabou a meia bolsa já da INP tinha que pagar o financiamento pagar os empréstimos uniforme e aí a gente pegou um apartamento de um colega que hoje tá em Campo Grande que ele foi pra Giparaná e ele tirou o vô dele olha que cara foda ele tirou o vô dele do apartamento dele desceu pro apartamento dele lá embaixo e deixou o apartamento dele lá em Campo Grande pra gente lá perto do aeroporto Júlio de Mariano um abraço se estiver assistindo e aí ele deixou eu e o Rodolfo lá no apartamento lá em Campo Grande cara um mês e pouco pra gente ser nomeado e tipo começou a acabar o dinheiro acabar o dinheiro acabar o dinheiro e falei cara a gente não foi nomeado não saiu a nomeação não tem previsão nenhuma vamos ter que ir embora fizemos uma vaquinha ali quase não chegamos sem gasolina aqui deu mó B.O. a PRF parou a gente lá no meio a gente tentou carteirar na rodovia a gente tava em Campo Grande caralho e a PRF cadê a funcional não tem a gente não tomou a gente tá esperando aí ah felizmente não vai dar a meta e já sentei com uma multa e aí a gasolina acabando e a gente longe pra caralho de Cascavel ainda nossa mó B.O. aí beleza aí saiu a notícia de que a gente ia ser nomeado volta volta pra Campo Grande faz o ratatá e bora bora de volta pra Campo Grande saiu a nomeação seis horas da manhã a gente já tava lá mas tinha uns caras antes de que a gente já tava lá também então eu fui o o terceiro o quarto do Mato Grosso do Sul e aí e aí sim porra aí agora é meu aí foi comemorar dá aquela aliviada saca é meu recebe a fantasminha tem o papelzinho a arma e a noite fazer o que? balada filho com 21 anos balada com 21 anos e falou bora vamos entrar nessa coisa pra barada e vamos ver como é que é aí vem a recompensa aí vem a recompensa mas é o essa parada quem veio aqui uma vez foi o Alamino ele disse cara eu só comemorei quando eu tomei posse não mas tem que ser ele é delegado da polícia federal ele disse cara eu não comemorei até o dia da minha posse nem no curso de formação eu comemorei tipo assim beleza terminei o curso de formação mas cara eu não to nomeado tipo eu não sou delegado eu terminei o curso de formação se acontecer qualquer revolução no país ninguém mais entra acabou aí ele disse que só comemorou realmente quando ele assinou o termo de posse agora eu sou o termo de posse não tem choro mais e o Alamino é outra história também do caralho caralho todo mundo olha as cachaça mas os tomos boia fria da balsa ele disse que foi o único que não se corrompeu os amigos dele se não já estão na vala estão na vida do crime ele foi o único que não entrou no crime vendia torrone os caras ganhavam dinheiro vendendo outras coisas na balsa lá em Guaíra a história dele é da hora é da hora e a gente tomava uma também lá cara final de semana quando a gente saiu do NIP ele sempre tava com a gente senta aí o corpo o algodão que era daqui também gente boníssima nem sei pra onde tá mas é uma história muito boa cara aí tá outra recompensa que vocês podem colocar pra vida de vocês essas histórias a gente a gente constrói amigos na vida do concurso que é pra vida inteira né é incrível isso do nosso curso da nossa turma a galera ali se formou e a gente tem contato pra sempre com todo mundo nós éramos mais ou menos umas 50 pessoas eu acho e a gente ainda a gente ainda acompanha a vida deles alguns são padrinhos amigos é o Nakano virou meu melhor amigo quem me acompanha sabe disso ele é como se fosse um irmão pra mim outro dia eu até tava na terapia fazendo psicologia e aí ela conversando conversando ela falou assim tá mas quem é ele eu falei assim ah é um amigo tá mais pro teu pai falei é porque ele se tornou um porto seguro na minha vida então é alguém que vai estar sempre presente e eu conheci aqui dentro do Alfa é as amizades que a gente faz quando estuda pra concurso ou dentro da própria tanto que a minha história ela encerrou no Depém por isso a Melissa era uma grande amiga e quando aconteceu aquele fato com ela ali o Depém parou de fazer sentido pra mim porque inclusive ela era tipo uma mãezona mesmo porque como ela era psicóloga ela orientava todo mundo cara eu posso falar com muita tranquilidade eu já falei isso pra minha mulher se meu casamento em algum momento não acabou no começo foi por muita orientação da Melissa de o que fazer como fazer e aí quando aconteceu com ela eu disse cara o Depém parou de fazer sentido pra mim fui lá dei baixa e saí sem nenhum remorso hoje eu só dou aula hoje eu só dou aula e tudo mas bem de boa bem suave nesse sentido ciclos acontece voltaria pro Depém sim na condição de agente não na condição de enfermeiro na condição de agente eu voltaria mas na condição de enfermeiro não voltaria mas são boas recompensas quando a gente a gente fazia churrasse todo final de semana ou na minha casa ou na casa dela ou na casa dos colegas era uma grande familhona dentro de um ambiente hostil de trabalho você ainda tinha ali um resquício de paz sossego tranquilidade dentro do nosso próprio setor que é bem legal e vale muito a pena agora falando sobre recompensa você que é aluno que você que está estudando se você pensar nessa recompensa que nós estamos falando ela demora um pouco mais então o ideal é a gente achar uma recompensa mais próxima eu a minha recompensa de estudo na época era semanal quando eu ia fazer o meu simulado no fim de semana a quantidade de questões que eu ia conseguir então cada vez que eu atingia aquela meta que eu tinha feito não eu vou aumentar nem que seja uma questão duas questões então quando eu conseguia isso era a minha recompensa porque eu não sabia o quando eu iria passar pra colher essa recompensa maior que é a nossa recompensa final então e o nosso cérebro ele precisa de pequenas recompensas então por isso que eu sempre falo apaixone-se pelo processo e arrume uma recompensa menor curto prazo e aí sempre deixe essa grande paixão essa grande motivação pro final que é a recompensa da posse eu vejo eu vejo que muito concurso você fala que larga a vida social totalmente de lado quando está estudando justamente pra dar esse foco total no estudo mas eu nunca fiz isso eu nunca deixei de passar o Natal com a minha família claro a não ser quando eu estava de plantão ou Réveillon também dia das mães algum aniversário de algum familiar nunca deixei de ir sempre participei domingo era dia de churrasco com meu pai sempre ou estudava de manhã e às 11 horas da manhã eu ia lá com ele tomava cerveja com ele comia o churrasco lá com ele com a minha mãe irmão e tudo mais e pra mim esse era um momento assim que eu precisava pra me dar mais motivação pra continuar estudando eu acho que você tem que achar o teu ponto que te motiva que te dá a força que te abastece tua energia pra você continuar porque tem gente que fica ali só estudando só estudando aí às vezes tá com um rendimento só caindo justamente porque ele não tem esse abastecimento talvez familiar ou social ou do treino ali na academia você tocou num ponto legal vou perguntar pra vocês eu, a minha história meus pais sempre me apoiaram não financeiramente mas eles sempre disseram assim, cara faz o próximo tipo assim não passou, continua uma hora vai dar certo uma hora vai dar certo é que eu sempre fui meio sossegadão assim, tipo não passei eu não sofria muito por não ter passado eu sofria é um estilo era tipo um término de relacionamento eu também eu chorava uma semana tipo assim a gente já tá acostumado com a derrota então nem sofria muito é dizer cara, vamos pra próxima mas assim tem pais que não ajudam porque tem pais que dizem assim pô, Gabi tu não passou, para não meu pai e minha mãe diziam assim cara, vai pro próximo não tem mais o que fazer continua trabalhando já tava trabalhando continua trabalhando e vai pro próximo vai pro próximo ele disse casa e comida tem aqui tem lugar pra você dormir tem comida pra você comer mas já trabalhava também não era o caso ele dizia e continua e continua e jogava pra cima o dia que minha mãe não quis me ajudar foi o dia que eu passei e vinha embora assumir ela disse não vá não eu digo agora que tá não vai ser vai estar longe entendeu? mas pra vocês esse apoio como foi? vocês tinham esse apoio? não tinham? era uma situação fácil difícil? como era? eu sempre tive a minha mãe nunca quis que eu fosse policial quando eu fui pra entrar na PM ela chorou durante o curso de formação eu ligava pra ela chorando mãe, eu não aguento mais foram 10 meses meu Deus do céu acho que os piores da minha vida você queria ser polícia? ou não? caiu no colo? queria ser independente queria o dinheiro queria me sustentar se a polícia deu a polícia já era queria me sustentar e foi o que me proporcionou que eu conseguisse fazer os concursos pro delegado porque vai muita grana cada concurso que eu ia fazer eu fui fazer Minas fui fazer Mato Grosso do Sul duas vezes fui fazer Mato Grosso Rio Grande do Sul São Paulo Espírito Santo então cada viagem que você vai é 2 mil 3 mil entre passagem aérea Uber hotel inscrição bem baratinha inscrição mas teve inscrição que peguei 430 reais Mato Grosso do Sul teve umas inscrições caríssimas absurda tipo a prova do agente era 180 tinha outra que era 250 é por aí e meus pais os caras não entendem que o conselho é quebrado não imagina uma inscrição de 400 reais tá louco como é que vai bancar meus pais não iam ter condição de me bancar e o que me proporcionou que eu conseguisse fazer isso e também pagar cursinho e tudo foi a PM meus filhos da PM ajudou bastante demais mas meus pais nunca deixaram por mais que minha mãe não queria que eu entrasse ela não dizia pra mim aí eu ligava minha mãe não aguento mais eu já falei que não era pra você entrar e sair pra você sair agora porque a gente tem condição de te manter na faculdade e eu falei não pra mim era uma questão de honra formar no curso de formação da PM e eu lutei até o fim mas meu pai não meu pai eu fui fazer o taf da PM meu pai tava lá gritando e eu lá com muita dor no joelho eu terminei a prova que teve que me carregar no colo a corrida de dor no joelho que eu tava e ele tava lá me carregando de um lado pro outro no colo e meu pai lá gritando só faltou os pompons a rede de apoio assim é muito importante cara e como ela disse a gente pelo menos eu você acaba limitando um pouco o seu círculo de amizades sabe porque a maioria dos amigos que são os verdadeiros amigos eles entendem mas a grande maioria dos conhecidos e tal cara se você não tá junto com eles já era não você vai perder boa parte das pessoas então pô é uma recompensa sim você tá junto dos seus dos que te querem bem e os que te apoiam é a maior recompensa que você tem e é aquele ânimo que te dá mais entendeu porque você sabe que tem alguém ali que conta com você é uma caminhada que é só você e só depende de você mas você tem alguém cara pra te dar um apego ali ou alguma coisa isso ajuda demais você era meio solitária nossa muito você já tinha um grupo a gente tinha o grupo mas eu não participava muito porque eu já sou mais solitária por isso que a gente falou o John sempre tava no sábado no período da tarde eu ia só de vez em quando porque eu gosto de ser sozinha então eu ia quando eu tinha dificuldade é uma opção minha porque eu não consigo aprender em grupo eu só ia quando eu falava assim não, eu tô precisando de uma aula aqui aí eu ia pra pegar o biso dos meninos mas de modo geral eu preciso estudar sozinha eu sou uma pessoa que gosta de ser mais sozinha e nesse grupo ninguém abandonou ninguém vocês ficaram com a galera até o final até o final na verdade hoje se a gente for falar e eu tenho um carinho especial por ele o Paulo Roleto isso que eu ia falar agora foi o último ele é educador social aqui em Cascavel mas era da turma ali e aí ele meio que acho que aquietou ali no educador social e não quis ir pra frente tá feliz da vida pelo menos pelo que eu acompanho tá bem feliz mas todo mundo conseguiu todo mundo chegou e todo mundo se apoiou até o final porque teve uma galera que ainda foi em 15 ali o próprio você falou do Nunes o Nunes foi em 14 na PCDF ficou lá todos vocês foram todo mundo e ele ficou lá o velho guerreiro lá aí em 14 ele meteu e hoje ele é pra bom e eu inclusive eu fiz questão depois que a gente passou eu fiz questão de ficar indo no cursinho ficar indo no alfa nesses dias eu não sei quem que tava fazendo o concurso lá encontrou ele mandou uma foto dele pra mim eu gente eu não tô lembrando eu não tô lembrando eu porra oh cara brabão é carecão brancão eu falei eu conheço mas tá meio estranho eu falei porra cara que legal todo mundo concursado né assim da turma é que e aí vou levantar um ponto que a senhora falou aí baixinho mas eu ouvi e aqui o Fred perguntou presencial ou online porque vocês tem uma história presencial tem um grupo você já falou meu estudo foi mais online ele foi mais solitário presencial que eu fui foi aula de véspera entendeu eu gostava então assim e aí presencial ou online ou os dois hoje é uma realidade meio falando um pouco como coordenador como quem atende os alunos ali hoje se a pessoa tiver tempo e disponibilidade esse ensino híbrido ele acaba ajudando porque você assiste uma aula de presencial que é diferente você tem um professor ali fundo tipo tá com dúvida você levanta a mão pergunta pro cara você não precisa esperar o cara te responder num chat alguma coisa do tipo só que o online ele potencializa esse estudo à medida que você pode revisar e revisitar a aula desse cara várias vezes se você precisar ou material e coisas desse tipo então na minha opinião lógico o híbrido hoje seria sensacional o ideal entendeu mas não tendo porque tem gente que só aprende no presencial porque precisa daquela disciplina de ir o cara não tem disciplina em casa então ele precisa sair de casa pagar sair de casa e ir no online ele paga mas aí ele tem que ir e criar a disciplina dele isso que eu ia falar agora eu sou uma pessoa que gosto do online comecei no presencial fiquei muito tempo no presencial inclusive aqui no alfa mas qual é a minha dificuldade a hora que eu estou de saco cheio eu falo assim eu vou levantar eu vou tomar uma água e se você está no presencial você toma uma água você perdeu então eu dou um pause eu consigo dar esse pause e outra em casa eu não precisava para vir para a aula eu estudava o dia todo então eu parava seis horas para quando era no presencial seis horas da tarde eu parava tomava banho tinha que trocar de roupa para vir para cá dez minutos de deslocamento eu vinha de ônibus depois mais um tempo para voltar então eu perdi esse tempo então eu comecei a contabilizar esse tempo falei se eu ficar em casa estudando só no online eu vou ganhar mais tempo só que qual é a grande vantagem do presencial principalmente nunca estudei meu primeiro dia presencial porque você vai conhecer alguém que vai te ensinar pequenos detalhes e você vai ver alguém que já está estudando há mais tempo acompanha a rotina dessa pessoa e aí você consegue moldando a sua rotina também agora você tem que saber aquilo que funciona para você se você não quer perder esses tempos de deslocamento de intervalo e fazer o seu horário online é o ideal agora se você tem a disponibilidade de ter o híbrido também seria o melhor então tem que saber aquilo que funciona para você tem gente que não consegue ter disciplina em casa falar ah não eu dou um pause aqui levanto ah eu vou me coçar ah eu vou lavar louça porque em casa quando você está estudando até lavar louça é melhor do que estudar isso é um detalhe não e saiu do estudo e pegou o celular já era vou ficar 5 minutos vira 50 então você tem que saber você é disciplinado você vai ser organizado então o online vale a pena se você não tem essa rotina não tem essa organização esquece meu filho vem pro presencial que você não vai dar conta não é eu vinha eu vinha pro presencial mais pelo clima porque pô o professor já estava dando aquela aula umas 10 vezes eu já tinha assistido aquela aula umas 10 vezes João Paulo a gente sabe até a piada até a piada do João Paulo já sabia qual que era pô eu o que que eu fazia eu pegava agora é aula de informática eu pegava a postila de informática de exercício ah ele está falando de tal coisa eu fazia o exercício do que ele estava falando se surgisse alguma dúvida no exercício eu ergui a mão e falava do tema que ele estava falando ah TCP e IP ficava fazendo exercício TCP e IP lá e cagando pra ele foda-se já tinha decorado a aula 10 vezes eu tinha assistido 10 vezes mas estava lá estava lá por causa do clima por causa da motivação mas porque disciplina eu já tinha não é por causa de disciplina porque se o cara deixa eu te falar se o cara precisa de disciplina no presencial pra ter disciplina pô o cara está na merda já o cara já está na bosta o cara não tem disciplina em casa é foda e aí eu ia lá pra gente conversar trocar ideia e tal sempre surgia alguma novidade alguma coisa e uma notícia exercício alguma notícia e tal e exercício e aí em casa eu pegava algumas coisas do online também mas era só resumo mas tinha vezes que eu às vezes eu ligava uma videoaula que eu já tinha visto aquele conteúdo 10 vezes tipo teoria do crime que eu estudei acho que umas 35 e eu não sei até hoje e eu começava é a árvore do crime que ele desenhou com o Evandro e tal cara essa árvore do crime é sensacional eu uso até hoje eu uso isso na minha aula de redação não uso muito e o Evandro falou que ele encontrou o autor do livro aí ele disse que ele fez baseado no livro e o cara não, eu falei não, eu sou autor do livro eu só trouxe de lá e botei mais mais fácil de identificar as coisas porque ele em algum momento ele conheceu lá o Kleber Masson e ele disse cara, foi do teu livro que eu tirei eu só coloquei de uma forma mais ajustada ali pro cara entender a árvore do crime é legal e eu ligava a videoaula e às vezes já tinha isso que é aula centenas de vezes eu a aula girando e eu fazendo exercício exato mas precisava não parecia que eu tinha que estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo então cada um sabe aquilo pra mim já não funciona isso mas aí por isso que a pessoa tem que saber o que vai funcionar ele disse que defendia muito presencial aí quando foi ele viu que não valia tanto a pena aí ele voltou pro online beleza tem que testar exatamente o cara testou e ele entendeu e tá super correto às vezes se permitir fazer a outra coisa pra ver qual ele se ajusta hoje dentro da realidade que a gente tem online presencial híbrido dentro do que o cara se ajusta para o que ele precisa e às vezes o cara chega no online também cru e entra numa turma avançada o cara entra em desespero filho entra em parafuso porque você olha o cara tá anos luz à frente de você de conhecimento e aí você fala caralho eu tenho que remar muito pra chegar nesse cara nossa que sensação ruim e aí você fica naquela sensação de pô eu sou mais burro daqui eu era assim quando eu cheguei quando eu cheguei já tava a segunda turma aí os cara faz simulado aí o porra do Turin 105 pontos líquidos no simulado cara eu entrei eu entrei eu entrei no alfa nessa época o Turin fazia 102 ele já tinha ido bem no NSS eu acho e aí eu sei que ele já tinha passado uma porrada de concurso e aí tava o Nacano dando aula nunca vou esquecer disso o Nacano era uma aula de português e aí tava o Nacano fazendo uma questão de raciocínio lógico de intervalo ei ei vamos testar aqui porque eu aprendi um bisu aqui não sei o que e tal aí tava o Nacano o Turin o Corp e eu fiquei olhando aquele povo eu falei eu nunca vi essa flecha na vida e o cara não é porque o Cintão e um Q e um P gente mas raciocínio lógico não é aquele negócio assim não se eu tenho dois eu perdi três e o cara com o Q eu comi duas laranjas eu dei uma pra ele e fiquei com o Q pra mim raciocínio lógico era isso ah quando o pai tem três filhos os filhos tem quem é o pai e eu puta que pariu tem uma flecha tem essa parte da lógica é mas eu porra tem uma flecha eu quis morrer foi nesse momento pra mim foi um divisor de águas de eu não levantar e ir embora porque eu fiquei com vontade de ir embora eu falei eu vou desistir eu nunca vou chegar aí o cara é aluno o cara tá concorrendo a mesma vaga que eu ele tá dando aula ali na frente não eu vou embora é o cara tem que ter uma cabeça muito boa pra se manter e falar porra o cara usa de motivação eu vou chegar nessa porra e foda-se vou dar tudo que eu tenho nisso pra ser melhor ou o cara desanima é o divisor de águas hoje vocês falam do simulado hoje a gente tem um problema às vezes em pôr o nome dos alunos no simulado porque os que ficam com a nota pior eles não gostam sendo que a ideia não é dizer que ele tá sendo pior é ele saber onde ele tá e saber que ele precisa evoluir só que outro ponto vocês falaram e isso vale pros dois modelos online ou presencial é repetição pelo menos os três falaram aqui em repetição porque é aquele clichêzão mais baratão mas é o mais real não é pra passar é até passar então assim repete repete 35 vezes a teoria do crime que você falou 35 vezes e a repetição repetição porque a repetição vai levar a perfeição também você vê 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 pô gramática tem que tá revisitando sempre agora mesmo a gente teve duas provas esse final de semana PM do Rio e PM de Santa Catarina a CESP não inovou na Santa Catarina mas ela cobrou de uma forma até tem uma questão lá que a gente tá discutindo os professores do Brasil que tipo não tem resposta mas assim você tem que tá vendo aquilo ali o tempo todo você tem que tá girando em cima daquilo ali o tempo todo sábado eu dei aula de resolução de questões e aí eu mostrei gente essa aqui é uma acabou de sair era a última prova do CESP com gabarito oficial falei essa mesma questão caiu quando eu estudava então se você ficar repetindo questões as questões se repetem e se torna automático você bate de um enunciado a já se resposta porque se repete de lógica eu dei uma aceita pros alunos coisas simples negação de si não é si porra se o cara já viu tipo bota que tá errado e vai embora não tem que gastar tempo só que aí o aluno ele é precioso ele quer ler o restante da questão inteira eu digo cara não vai mudar a resposta não vai mudar a resposta já falou que tá errado vai mudar a ideia dele na cabeça dele e ele falar e errar dele achar um negócio é pegadinha exatamente mas é bem interessante e aí nisso tanto no online quanto no presencial a gente acaba falando mas eu só perguntei porque como a senhora falou eu estudei o tempo todo no online versus os meninos que estudaram no presencial presencial pra mim o que eu não abriria mão a amizade que eu fiz a família que a gente criou esse conhecimento de conhecer os meninos e cara isso é pra vida nunca mais nunca mais vai sair da minha vida isso a história que a gente viveu junto os tombos os ônibus eu lembro na prova de 2012 a volta de 2012 nossa então é essa mesmo nossa com o Turim morrendo dentro do ônibus meu Deus porque ele errou a redação cara ali foi é um negócio que te motiva você fala não eu tenho que superar isso é uma fase vai passar e eu vou conseguir e chegar onde os meninos estavam você chegou onde eles já estavam antes é já estava adiantado e você foi e foi subindo vai subindo chega um momento que passa o problema o problema que a gente vê muito que eu pelo menos via na época é o tal do preciosismo do pelo em ovo né cara talvez o que o Paulo aconteceu o Paulo já estava pronto o Paulo já estava pronto há muito tempo sempre teve mas ele foi muito precioso nas questões sempre muito tentando procurar especificidades onde não existem a prova do CESP é assim tem aquelas as validações que pra ver se você está vivo ou se você está morto qualquer questão vivo ou morto sempre tem duas só pra ver se o cara está vivo ou está morto na prova na maquininha se o cara passou errado ele elimina o candidato a maquininha se você quer eliminar porque ele está morto porque não é pra errar não é pra errar não tinha como errar aí tem as intermediárias que é aquela que faz a diferença e as impossíveis que não tem que tem que deixar em branco sacou então pô se está fácil é fácil mesmo não é a pegadinha da CESP não está fácil a prova tanto que quando eu passei quando eu saí da prova eu sabia que eu tinha sido aprovada também eu já estava ali já tinha decorado a edital milhões de vezes e eu mostro até a técnica que eu usei pra saber se eu tinha realmente estudado o assunto e aí eu fiz a prova eram 120 questões como sempre deixei 11 em branco e era pra eu ter deixado as 11 em branco que eu teria sido inédita sem nenhum erro eu teria passado sem nenhuma questão errada com 109 pontos aí o que que eu fiz ah, mas 11 questões é muito eu vou chutar 5 e fiz uma marquinha nas 5 que eu ia chutar aí fiz o nosso padrãozinho de sempre, né calculo aqui, calculo ali vou chutar as únicas que eu errei foram as únicas que eu chutei e baixou pra 104 baixei pra 104 pontos então assim você também cara deitei não, eu fiquei eu fui lotada em Cascavel na época, né porque e aí o gabarite de redação no DEPEN na PRF ele vai pegar a classificação do concurso só na PF que não pega que não zera o nosso não zera então você já chega com uma classificação e aí gabarite de redação valia 80 tirei 79.75 cheguei rindo eu já sabia que eu tinha ido bem 3 anos depois vem a recompensa vem a recompensa só que não desiste é aquele negócio também o nervosismo na hora da prova quando eu fui fazer a PF em 2003 tava com o cu na mão caralho é minha vida que tá aqui eu tô estudando toda a minha energia vital tá nessa prova de hoje e como controla é impossível falar pra você fica calma nunca não existe não tem uma pessoa em sã consciência a perna treme que vai ficar calma na hora da prova e o pior tá com problema tá com problema psicopata e já vai reprovar no psico inclusive e aí porra beleza eu tô nervoso vou tomar um negócio aqui pra ficar tranquilo vai dar merda igual aquela da caganeira entendeu porra vai dar merda ela vai contar calma que ela vai contar ele levantou a bola ela vai contar faz sempre tudo que você sempre fez o concurseiro também gosta de inventar umas doideiras na hora da prova faz cara você fez o simulado faz igual você fez no simulado não muda a estratégia leva uma garrafa uma caneta não toma nada não toma um pré-treino não toma uma cafeína vai dar problema se você não fez isso daí a importância do simulado exatamente treinar antes pra saber o que vai fazer e aí beleza aí cheguei na hora da prova da PF com o cunamão era a primeira a prova da PF foi a primeira das três cheguei com o cunamão saí de lá chorando o Evandro me ligou na hora parece que eu tava adivinhando me ligou na hora e aí o que que caiu na prova de direito penal e eu porra nem lembra chorando chorando e aí pô na merda sensação de merda puta reprovei caralho que merda e aí fui na prova da PRF prova da PRF tranquilo né não queria tipo se passar beleza mas tava de boa só avão só avão estudei direito de trânsito na 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 viagem não caiu não caiu na viagem que é o cinco de trânsito gabaritei trânsito saí da prova da PRF cara eu dou meu cuna se eu não passei nessa prova tito e feito passei né não deu não dei e passei tipo tranquilidade cara sim tranquilidade o que você faz no simulado você faz na hora da prova não inventa moda não muda mas não tem como você falar vou ficar tranquilo não fica não fica tranquilo nesse ponto e vamos vocês dois falar sobre isso também eu vou só tipo eu trago da minha profissão porque assim você tem que ser frio o suficiente mas você sempre tá ali com o cu na mão porque porra você tá lidando com a vida da pessoa irmão e aí o que você falou cara como é que eu falo pra uma mãe que o filho dela tá morrendo pra ela ficar calma não tem não vai e eu ainda tenho que trabalhar aqui aqui e aqui ou ouvido aqui e você tá trabalhando e você tá trabalhando mas você tá com o cu na mão porque você tem que você sabe o que fazer sabe como fazer mas cara é uma vida não adianta trazendo fazendo uma analogia pô é a prova é a sua vida também aquela prova é uma vida que é a sua nesse sentido então não dá pra pedir pro cara ficar calmo só que o cara tem que saber trabalhar naquela condição também não dá pra colar as placas por isso que o simulado é importante e aí entra a questão do simulado a gente tem alunos que estudaram conosco que pô o cara colou as placas na hora da prova colou colou de rasgar a prova às vezes não sabe nem contabilizar o tempo que é uma coisa tão básica na prova eu já colei as placas na minha e o que eu fazia na época eu tirava o domingo todo domingo era de simulado de simulado fica estranho eu não sou de simulado não para fazer simulado e aí eu ia criando a estratégia até achar uma que desse certo então eu tinha que chegar em um tempo que sobrasse tempo tranquilo para passar para o gabarito para fazer a redação nunca fazendo a loucuragem redação direto na folha definitiva e aí eu fui achando caminhos como eu sempre fui uma pessoa de fazer dieta e não comer as coisas eu fazia uma recompensa para a prova qual era a minha recompensa na prova? comer ferreiro rocher então começava na hora da prova durante a prova para o dia da prova aí o que eu fazia? só que eu treinei isso no simulado vai que dá diarreia ferreiro rocher é chique vai ter que treinar porque às vezes dá uma desinterdia vai dar diarreia o dia que me deu diarreia não foi o ferreiro rocher foi outro motivo então o que eu fazia? eu deixava para comer o chocolate no dia da prova então todo mundo começou a prova todo mundo libera vira a prova aí começa a Verônica não ia fazer isso a Verônica ia comer todo mundo começando a prova aí todo mundo me olhava tipo gente o tempo está passando será que alguém avisou você está louco que o tempo está passando e eu comendo chocolate e eu folhava bem devagarzinho e eu olhava quando eu parava de tremer porque eu tremia todinha a perna tremia que era parecia que ia desmaiar então quando eu sentia que eu parei de tremer eu ia para a prova eu só tinha folhado não tinha lido ainda aí eu ia começar de trás para frente eu começava na 120 porque de modo geral fora no DPEM que o DPEM foi atípico a 120 é uma questão fácil porque em tese todo mundo segue o fluxo as últimas o cara já nem sabe mais o que está lendo então ela vem fácil e eu tinha sacado isso de tanto fazer prova eu saquei que a 120 era fácil então eu começava pela 120 eu ia fazendo até um certo ponto ali parava eu ia ler o tema da redação aí sim que eu ia ler o tema da redação porque depois que eu li o tema da redação eu já ficava mais tranquila e se eu lesse o tema de primeira quando eu estava nervosa eu não ia conseguir interpretar daí que fodeu tudo então eu já me conhecia deixava para ler o tema da redação só nesse momento li o tema da redação aí eu ia seguir o fluxo aí eu ia começar português e ir embora então eu já tinha criado a minha estratégia então por isso que é importante o simulado para você ir foi fácil chegar nesse ponto? claro que não fiz muito simulado até achar qual era a minha estratégia e o dia que me deu dor de barriga não tinha nada a ver com isso qual foi? eu fiz a prova para o Evandro e não fiz a prova para mim nós estávamos no ônibus a gente reunia tinha um ponto aqui que a gente se reunia e a gente tinha a locação de um ônibus por isso que eu digo estude para você e sempre para você não que o Evandro não tenha nada com isso isso foi uma falha minha o meu psicológico que era ruim a gente tinha um ônibus e todos os alunos do Alfa iam sempre nesse ônibus e a gente tinha um ponto de encontro quando eu cheguei a galera já tinha passado não é já tinha passado uma galera foi nesse concurso que o John passou já tinha passado uma galera e tal e aí o Evandro me encontrou me abraçou e falou ô menina chegou sua vez hein aí vou eu fazer a prova da PRF de 2013 rapaz eu fui naquela agonia eu tenho que fazer bonito para o Evandro eu tenho que fazer bonito para o Evandro quando eu abri a prova que eu vi que não caiu o trânsito e eu passei meses estudando o trânsito eu falava vai cair muito o trânsito a gente estava calculando na época acho que umas 30 20 questões vieram 5 aí falei fodeu não sei não sei caiu direito direitos humanos eu mal tinha estudado direitos humanos começou a me dar dor de barriga diarreia mesmo meu filho aí eu ia ao banheiro uma vez duas três quatro comecei a que suar dor frio aí chegou um momento que eu pensei assim cara no edital está escrito assim não pode usar caneta colorida não pode usar boné mas não fala nada de estar cagado vou ficar cagada na sala de aula ó essa sala eu garanto que ninguém passa e eu realmente cheguei a pensar cogitar isso pensei nessa sala ninguém passa se eu não passar ninguém vai passar porque eu vou ficar aqui toda cagada porque eu gastei das 5 horas de prova na época ainda eram 5 das 5 horas de prova eu gastei mais de 2 horas dentro do banheiro somando todas as saídas eu consegui fazer no máximo ali 40, 50 questões prova ficou em branco porque eu passei o tempo todo no banheiro emocional então o que vai te ajudar nesse emocional é o treino então o simulado vai ajudar muito para que você não passe por um apuro desse de ter uma dor de barriga de desespero eu já vi o candidato convulsionar no início da prova o cara devia estar muito nervoso é o emocional ele entra em colapso mas é e a senhora a experiência dessa questão fazer simulado versus a prova porque o meu foi na prova mesmo eu me ferrava era nas provas eu fiz muito concurso cara, de 2002 quando eu comecei a fazer concurso que um amigo meu me falou sobre a 2009 quando eu passei eu devo ter na bagagem mais de 60 concursos eu cheguei a fazer prova num mês aos 4 domingos seguidos que a Brice estava fazendo não, era porque eu fiz muito concurso na área de enfermagem como eu sou enfermeiro de formação entre 2006 e 2008 eu fiz muito concurso de enfermagem e aí assim eram cidades pertos e tal ali então você ia e ia fazendo entre Piauí, Maranhão, Ceará eu fiz muita coisa e aí eu cheguei a fazer 4 uma prova cada domingo dentro de um mês então a porrada levava ela na prova mesmo aí nisso já fiz prova bêbado já fiz prova de ressaca já fiz prova tendo comido feijoada na nossa prova cara, todo tipo de coisa possíveis e imagináveis até entender que você tem que estar bem de cabeça não tem que ter bebido no dia anterior não tem que ter comido uma feijoada não tem que ter comido uma feijoada você tem que estar meio zen para ir lá e fazer um bom serviço e assim ter estudado revisado feito tudo direitinho para chegar lá com a cabeça boa conseguir reproduzir aquele conhecimento na prova e passar que foi o que aconteceu no DEPEN em 2009 mas foi na vera ali não tinha o que a gente faz hoje querendo ou não por mais que os caras reclamem a gente facilita muito a vida de quem estuda hoje porra, tá maluco tá doido no meu tempo não tinha internet no meu tempo não tinha internet vocês ainda pegaram internet porra, de 2002 quando eu comecei a 2009 e contando de 6 a 9 que eu conto mais um tempo ali que eu me dediquei mais ao concurso cara, não tinha internet tinha essas coisas era como a Ruda fala era carvão e papel ali escrevia na pedra era tudo mato igual você falou meu simulado quando eu comecei meu estudo que eu levava tudo meio que largado eram as provas eu ia para a prova na cara e na coraia o Alfa abriu muito essa oportunidade para quem estuda hoje eu vejo o pessoal às vezes de mimimi principalmente você que solta o verbo mesmo no Instagram eles não sabem o que a gente passou não porque quando a gente começou no Alfa o Alfa estava iniciando essa vida estava engatinhando a gente ainda estava começando online aprendendo com os erros então e até os professores aprendendo com os alunos sim porque era era início de tudo o Alfa hoje mudou a cara da vida dos concurseiros proporcionou muita coisa e o aluno fica ali não na nossa época a gente tinha que se virar não tem ninguém não porque a gente está aprendendo com vocês agora você compra um curso está tudo lá está tudo lá inclusive antes das aulas tem a questão de como estudar o que fazer tem roteiro gente tem roteiro tudo mastigado eu comecei a fazer simulado fazia nos domingos aos domingos também geralmente domingo de manhã ou domingo à tarde era meu momento de fazer simulado depois que saiu o edital do Paraná que daí eu sabia que aquilo lá esse era o edital da minha vida eu falei eu não posso vacilar aí eu comecei a levar o estudo a sério comecei a fazer simulado o cara perguntou aqui qual a melhor técnica de revisar as matérias eu acho que é fazendo questões eu não conheço outra forma melhor de revisar tudo bem resumos as anotações mapa mental hoje fala de mapa mental flashcard não dá conseguido são modernidades não tem os que são legais flashcard alguém sabe o que é flashcard perguntaram pra mim já ouviram falar do Anki? Anki não é um programa de fazer flashcard digitado não sei o que é flashcard é flashcard eu falei na minha época perguntaram pra mim então eu falei gente o flashcard era aqueles cartãozinhos que você escrevia nos resumos esse Anki é pra você fazer esses cartões só que tudo no computador eu usei muito eu fiz meu baralho meu baralho tinha mais de duas mil cartas baralho? é o baralho que é das cartas que é o flashcard que é o flashcard nossa nós somos das antigas não sabe o que eu fazia eu pegava uma folha 4 dobrava no meio e cortava em 4 então uma folha 4 pra mim virava 4 eu grampeava em cima aí eu lembro que eu era caprichosinha eu tenho até hoje já filmei vou filmar de novo depois vocês entram no meu Instagram vai estar lá aí eu fazia a bordinha pintadinha tudo colorido não, mas porque eu precisava do visual porque quanto mais colorido e desenhado minha memória é fotográfica então eu sei exatamente eu posso não entender o conteúdo mas eu sei o que está escrito porque minha memória é fotográfica então eu precisava desses desenhos e aí eu o que me ajudava muito, muito mesmo a revisar também quando eu comecei a estudar de verdade eu fiz os post-it com matéria eu tinha toda a matéria de direito administrativo grudada na parede do meu quarto e a teoria do crime eu também fiz em post-it porque era uma das matérias que eu mais tinha dificuldade e também tinha a teoria do crime toda na parede do meu quarto grudada às vezes eu estava deitada pra dormir eu começava a revisar matéria na minha cabeça opa, esse daqui eu não sei eu levantava ia lá no post-it ler a matéria aí tem gente que bota tudo na parede é, pra mim não funciona eu fazia isso quase diariamente é, pra mim já não funciona o meu é questão o meu é questão o senhor é um que eu lembro questão o senhor tinha uns bloquinhos de questões o senhor imprimia tudo e vinha com elas e aí eu montava e ainda vinha tirando dúvida e tal em NLM e em raciocínio lógico eu montava as minhas questões eu começava não tinha mais questão pra mim eu começava a montar o senhor encadernava tudo bonitinho trazia lá aí deixava um comentário lá, você botava o seu comentário pra ver se estava certo isso, isso, isso então assim cada um tem um método de revisão você tem que adequar o teu aprender qual que é o seu que mais dá certo e é o que eu volto no que eu tinha falado anteriormente que você tem que aprender a estudar, né qual é o seu método que funciona pra você vai, vai se você começar a acertar vai errar muito exatamente por isso que a gente fala do tempo de maturidade um ano pelo menos por isso que não se deixa pra estudar quando a gente estava aberto é, a gente fala a gente fala muito isso pelo menos agora a gente tem um método dentro do dentro do somário de GPS que a gente fala que é o tempo da gestação é pelo menos nove meses pra dar uma amadurecida pelo menos nove meses né e dali pra frente aí você vai porque você vai vai calejando vai calejando quando sair o edital você tem que usar esse tempo só pra revisão você tem que estar com o conteúdo já foi o edital ali umas cinco vezes pelo menos é esse o ponto que eu falo o edital aberto é só revisão o pessoal fala ah, mas a PRF não vem agora tá mas aí você vai fazer o que? e você vai fazer o que? vai deixar pra estudar você deu o grande exemplo da pandemia que ah, eu parava e eu continuava o que eu fiz? continuei porque ah, prorrogaram o negócio da PRF até 2025 cara, prorrogaram o proforme porque eles precisam chamar esse excedente se deixasse vencer o prazo talvez não desse pra chamar então prorroga, proforme quando chamar o excedente acabou depois que acabou o que tem que fazer? outro concurso ah, mas tem uma invalidade então, mas não tem ninguém porra tem invalidade mas não tem ninguém então faz outro concurso São Paulo tá assim tá correndo um edital da Polícia Civil de São Paulo e já tá outro pra sair e vai sair com o comitante menos de um mês sim, não vencer o outro nem chamar o outro exatamente então saiu notícia também da PF que depois do curso de formação já vai ser o pedido de um outro no concurso querem fazer anual, né? saiu essa questão e aí a questão é querem fazer anual vamos lá não sei se vão fazer mas querem fazer pô, e aí você vai deixar pra estudar após o outro concurso antes dele como que você vai organizar essa sua vida eu não consigo entender tá, o que as pessoas precisam entender o concurso precisa entender é que o tempo vai passar na sua vida você vai chegar aos 30 aos 40 aos 50 estudando ou não meu amigo vai passar um ano dois, três, quatro com você estudando ou não então, o que é o ideal? quando sair o edital você usou esse tempo da sua vida que passou e não tinha edital estudando pra quando sair o edital você fala assim já sei tudo só vou revisar esse é um ponto vocês falaram aí aí eu vou usar exatamente o que vocês falaram o ideal é o aluno estar com tudo estudado até sair o edital quando sair o edital ele vai revisar e eventualmente estudar o que veio diferente porque o que veio diferente aí por alguma experiência na nossa vida a gente tem que usar o nosso avô o que muda de um edital pro outro via de regra se mudar muito muito, muito, muito é 15% do edital não faça disso tem edital que não muda de um pro outro vem a mesma coisa o que mudou é a lei se a lei atualizou pela própria lei mas não muda nem a lei então assim se o cara já tiver estudado tudo no edital aberto ele vai fazer o que veio a mais eventualmente e acabou e revisando talvez foque em algum ponto que ele tenha mais dificuldade que daí ele já vai saber onde é a dificuldade dele o cara já tá fazendo uma nota alta no simulado o cara tá tranquilo não pode ficar relaxado ao ponto de achar que porra tá garantido não porra tô garantido tô bonzão aqui tô garantido mas o cara tá tranquilo o cara não vai ficar na ansiedade de começar o conteúdo porque você começar conteúdo com edital aberto é muito triste é uma corrida quanto tempo vamos falar de PF, PRF imagina o cara começar a contabilidade com edital aberto não, você é louco é melhor nem começar na verdade é é melhor nem começar não começa isso tudo é outra coisa mais fácil mas não começa pula, deixa em branco essa bosta o próprio trânsito que tem a parte do CTB dizem que não é tão difícil o que complica são as resoluções entendeu? só que tem resoluções que não adianta estudar porque ela vai mudar três vezes isso são palavras do próprio professor o professor aqui a gente chamou o professor de gravar a resolução que ela mudou ele disse não ela vai mudar mais três vezes até o edital sair então deixa pra gravar quando sair o edital porque aí vai ser o edital vai dizer que é aquela então em cima do que é aquela a gente grava aquela e deixa aquela rodar mas porra é os 10% que tu deixa pro edital aberto tu não vai deixar 90% pro edital aberto deixa 10% a constituição é a mesma a gramática é a mesma raciocínio lógico física não muda nunca na vida puxando uma sardinha pra senhora porque isso eu falo sem nenhum problema qual a matéria mais importante do concurso? que tivesse duas questões português porque é a base de uma interpretação de texto que vai pra frente então assim português muda salvo acordo ortográfico em 12 e já passou há milianos não muda matemática muda informática em que pese dizer não muda ela atualiza porque atualizam as versões dos sistemas mas não muda porra não dá pra fazer uma base constitucional nem o mesmo administrativo nem o mesmo não vamos pegar só essas 5 que é a base dos concursos como um todo não muda pacto de São José da Costa Rica cara português matemática informática informática constitucional administrativo isso não muda não dá pra estudar bem feito se o cara quer ser polícia já estuda penal processo e leis dentro do que está no último edital não dá pra ter essas 8 matérias a base gente código penal e processo penal o que vai cair sempre cai sempre teoria do crime provas flagrante isso sempre vai cair prisão isso sempre vai cair então cara e está lá no curso e está lá é só o cara estudar aí o cara quer não eu vou estudar quando edital sair tá fudido tá bom tem que ver tem que ver isso como uma oportunidade uma oportunidade não é assim pô vai ser só em 2025 agradeça que vai ser só em 2025 você vai ter mais tempo para estudar eu lembrei do seu caso só deu certo ou vamos dizer assim não limitando ao só isso porque parou um tempo ali do negócio lá do PCD que deu mais tempo foram nove meses não foram? acho que foram nove meses e eu que estava lá quase na porta da prova e cancelou a prova deu mais tempo você estudou talvez eu não teria passado naquele dia eu me sentia mais preparada ser bem sincero eu me sentia mais preparada quando anulou quando cancelou aquela prova do que quando foi realmente aplicado mas talvez eu não tivesse passado sabe por que? deu mais tempo você estudou a variável é a sensação de burrice não é nem isso é porque muita gente parou de estudar também então a quantidade de pessoas preparadas no dia oficial da prova já tinha diminuído muito também porque muita gente parou de estudar ah não é pandemia não vai ter tão cedo quando retomar o edital eu volto a estudar não isso não existe aí já era aí já foi e é sempre essa quando saiu o edital ou quando saiu a notícia da autorização cara da autorização pro edital às vezes são só seis meses entre eles já fazerem acelerar de escolher de banca e tal aí do que autorizou pro edital seis meses atualmente muita prova tá saindo o edital pra prova dois meses cara o que você faz em dois meses? o meu Mato Grosso do Sul foi um mês o que você faz? reclama? não, mas reclama mas não resolve beleza dá pra chorar eu acho beleza pessoal queria agradecer a vocês podcast como esse vai acontecer muito mais vai fazer o podcast das minas que aí tem vocês duas mais outras professoras ou trazendo alunas aprovadas aqui dos brabos aí dos monstrão tinha que pegar o corpo cara pra nós falar umas histórias da polícia mas a gente vai fazer censurado para maiores de 18 detalhe não é nenhuma história pornográfica é só história proibida é não violenta eu vou mandar pra ele tô fazendo terapia pra ficar mais violento então queria pedir pra vocês deixarem uma palavra aí pro pessoal tá uma palavra de incentivo pro pessoal e o meu incentivo tá aqui o meu não tem incentivo o meu é venda escrachada e compra quem quer tá e se não quiser comprar pelo site que às vezes a pessoa não entra no site lá e não consegue pra pôr o cupom aperta na hora que você entrar no Alphacom no site do Alphacom tem o linkzinho do WhatsApp aperta nele que vai cair direto num dos nossos consultores ali da CDV da central de vendas e eles vão ter muita satisfação em atender vocês tá certo e se precisarem peça pro consultor me chamar que eu falo com vocês ao vivo a gente faz uma chamada de vídeo pra você na cara e na coragem bem de boa não vou prometer que o John a Verônica ou a Thaís fazem porque se eles estiverem aqui no Alphacom naquele momento eles fazem mas se não tem que ser eu mesmo aí vocês acostumam comigo eu ia pedir só pra poder incomodar não, mas a gente faz se o vendedor chamar a gente faz que massa por quê? porque assim às vezes o aluno quer saber se é do Alphacom o aluno quer saber aí o consultor vem professor, dá pra você gravar aqui um áudio ou um vídeo eu digo, tá, me dá aqui grava e tal aí o cara vai lá e diz, ah, é do Alphacom aí vai que massa entendeu? e as professoras e o John que tá sempre aqui na casa como eu falei as professoras vocês tem que acertar o dia que elas vão estar aqui professor, aí que dia elas vão estar aqui tem dia de aula tem dia de gravação tem dia de muita coisa entendeu? ah, quer dizer que se eu ligar agora ali nessa TV e pedir pra chamar uma delas eles chamam? vai, vai lá entra lá entra no link tenta, vai que dá vai que dá daqui a pouco elas vão estar saindo aqui então você consegue vai que dá fiquem à vontade pra fazer as honras aí pra gente encerrar pra voltarmos em outros momentos mais legais contarmos outras histórias sempre tem história sempre pra gente contar a gente nunca lembra de todas nem dá, né são 40 anos de história não dá pra cantar rapidinho primeiramente vou agradecer o convite e a gostosa principalmente a oportunidade de estar aqui na casa de vocês no Alvo casa sua agora também minha casa também quem quiser me seguir nas redes sociais Thaís R. Zanato Thaís com H Zanato com Nostes não adianta mandar mensagem lá perguntando fórmula mágica de estudo que eu já falei que não tem o segredo é sentar a bunda na cadeira e estudar e é isso curto e grossa curto e grossa eu também vou fazer brava, delegada brava pessoal tem falado aqui pessoal não está comentando delegada brava pessoal está falando de você aqui não, ela tem cara de lutadora falaram que ela tem cara de lutadora irmão, não cai na delegacia dela tá? aí você já sabe que está ferrado você está em qual? na 15ª só só coisa boa só a B.O. é isso aí eu quero agradecer também mais uma vez que você está aqui na casa é sempre bom esse contato direto com vocês esse feedback poder contar um pouquinho da nossa história poder de uma certa forma motivar apesar de que a motivação está em você mas isso acaba inspirando de uma certa forma para que você também não desista saber que isso é possível que um dia a gente esteve no lugar de vocês e hoje a gente conseguiu aí os aprovados então aproveite também o desconto dos aprovados e seja feliz e como a Thaís já disse não tem fórmula mágica mas sentar a bunda e estudar e pergunte para o John se tem fórmula mágica que ele é bem bom para estudar isso vai lá no meu Instagram se eu sou grosso John nem se fala arroba john.nand eu vou abrir uma caixinha de perguntas daqui uns dias eles sempre pedem para abrir caixinha de perguntas as suas respostas são as melhores as suas a do próprio corpo também a do Nakano são respostas sensacionais eu me divirto é incrível porque é cada dúvida idiota que merece uma resposta mais idiota ainda mas na beira da praia na beira da piscina na beira da piscina tranquilidade a gente sabe o movimento do sol pela mudança do boné dele aqui assim ele vai mudando bicho agradeço mais uma vez o convite aqui é sempre uma honra estar aqui nunca vou negar um convite do Alfa porque a minha história o resultado de tudo que eu sou hoje grande parte do que aconteceu na minha vida aconteceu por causa do Alfa então o que eu tenho que ser grato a gratidão ela era um sentimento muito puro das pessoas então elas deveriam praticar mais a gratidão e eu sou muito grato agradeço espero o próximo convite e senhores o discurso é sempre o mesmo se a sua vida está uma merda e você não fizer nada ela vai continuar uma merda se você quiser mudar de vida senta a bunda na cadeira e trabalha porque o que vai cair do céu é cocô de pombo na tua cabeça não é nada ele é o melhor não vai cair nada do céu filósofo e tem gente que é tão azarado que se dão a chuva de xuxa no colo cai Pelé como as assassinas já diziam então muito obrigado precisando de mim só mandar mensagem no instagram lá pessoal eu tiro qualquer dúvida eu sou brincalhão assim as vezes e falo direto mas no DM eu sou mais gentil mais gentil menos violenta eu converso com o pessoal se alguém quiser doar material antigo também eu faço questão de pagar o frete eu até doei o material do Lustosa esses dias atrás comprei do meu dinheiro o que eu sempre faço eu comprei do meu dinheiro e mandei para os meninos lá então sempre que eu posso ajudar alguém necessitado eu ajudo porque eu fui ajudado então eu faço questão de ajudar eu faço isso também então é isso senhores isso é muito legal até a próxima vamos deixar ao chefe do recinto aqui a finalização não só vou agradecer o pessoal já prometo aqui o podcast das minas vamos botar quatro mina braba já tem duas agora vamos só completar mais duas e vamos fazer o podcast proibido para menores de 18 exato com você com o Corp e vamos achar mais um tinha que achar um Nunes para vir para cá de férias ou qualquer coisa eu chamo o Jamanta o Rafa também o próprio Nakano mas aí vai ser o proibido para menores de 18 porque as histórias vão nossa só a história cabeluda só a história cabeluda obrigado pessoal com certeza brigadão brigadão a presença de vocês tá certo o próprio John já fica consignado o convite inclusive quando quiser voltar para dar aula porque está de plantão está vadio então já pode voltar pegar lá aqueles resumos que você fez lá em 2012 vamos fazer uma enquete então no Instagram vamos ver se o pessoal quer que eu comece a dar aula de alguma matéria eu vou fazer uma enquete pega seus resumos de 12 e 13 se for favorável a enquete eu vou pensar com carinho então pode preparar já a disciplina já vai fazendo o contrato a disciplina a senhora que já é uma das nossas professoras das matérias mais importantes português gramática redação e a Thais que está chegando agora que vem compõe com a gente também vem abrilhantar o nosso time agigantar o nosso time muito bem vindo muito obrigado a todos os três pela presença e continuamos por aqui né Alphacom sempre esse casaco ele é uma exclusividade tá então eu sei que alguns de vocês perguntaram queriam mas esse casaco aqui eu ganhei então assim não tenho nem como dizer para vocês na verdade foi acho que foi uma encomenda que fizeram e aí eu ganhei um desses casacos bem legalzinho para o frio voltou a esfriar aqui em Cascavel né mas fica aí muito obrigado a todos vocês o cupom está na tela vocês sabem o que fazer como fazer os meninos já disseram aqui como é não tem fórmula mágica então cai para dentro tamo junto valeu isso aí só não tem fórmula mágica 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.